Esperando, aqui tá dando esperantredo, 15, 18, quer que não. Esperando nada, né? Duas caras. Duas caras. Ai, mamãe, pare de falar. Né, Carly? Ô, meu povo abençoado, trouxe vocês aqui no meu quartinho de costura, mas... Olha a minha bagunça. Tô fazendo saia hoje. Quem chegou primeiro aí foi, hã? Dino Mércio. Dino... Mas quem é o nome? Deixa eu ver. É Dino Américo. Isso, Dino Américo, né? Seja bem-vindo, Dino Américo. Deus abençoe sua vida, viu? Essa claridade é que eu não consigo melhorar, né? Bom, tô aqui dentro do meu quartinho de bagunça. Sabe quartinho de bagunça que a gente fala é dispensando, a gente guarda tudo, na verdade, né? Aí, tá um calor aqui que, ó, eu falo a verdade pra vocês, hein? Tô quase abrindo uma porta que tem aqui por trás. Tô fazendo saia, gente. Já fiz uma... Quer ver? Já fiz uma vermelha. Só um... Ó. Ela é grande mesmo, tá? Ó. Né? Tá tudo com o zíper aqui certinho. Só falta colocar o fechador. Aí... Parece que é... Deixa eu ver. É... É... Ó, aqui. Um de cada cor. Eu tenho que fazer essa cor aqui. Daí essa cor. E tô na cinza. Já tô quase finalizando. Mas acho que é quatro. Quatro saia. Que eu tenho que fazer aqui. Falei, eu vou abrir uma live, vim conversando com o povo, assim a gente vai passando a tarde, né? Nós vamos aí... Às vezes alguém tá precisando da gente pra tirar alguma dúvida. Nós tira. Gira. Se alguém tiver precisando. Ó, minha máquina é veinha aqui, mas ó. É boa a minha máquina. A gente coloca em cima da mesa, assim, ó. Sabe? É que a gente vai costurando aqui, ó. Mas pode perguntar qualquer coisa aí que a gente responde pra vocês, tá? Eu comecei a costurar e eu tinha 15 anos. Não sei o que que tá solto aqui. Eu tinha 15 anos quando eu aprendi a fazer meu corte e costura. Mas não aprendi, assim, do jeito que eu gostaria, né? Porque na época que a gente fez a costura, a gente trabalhava pra ajudar em casa o pai da gente, então a gente não tinha condições de comprar tecido. Porque a aula tinha que ser a aula teórica e a aula prática também, né? A teórica no papel e a aula prática no tecido. E agora a gente vê a falta que faz. Mas o básico que eu aprendi, a gente faz, né? Um vestido simples, uma brusa, uma saia. Isso aí a gente faz. Pô, me desculpa, me perdoe que eu esqueci daí de dar uma boa tarde pra vocês. Uma paz do Senhor a todos também. Que Deus abençoe grandemente. Tá? E a gente vai... Agora eu vou fazer o cos da saia, né? Olha quem que já chegou. A irmã Elisa Aparecida. Edilane. Não esquece do meu joinha não, viu povo? Não esquece de entrar já dando um joinha, porque o joinha ajuda tanto um vídeo, uma live, né? Aí, ó, muito obrigada. Tá aumentando, tá? É só clicar nesse X aí do lado. Aí você vai ali no gostei, clica lá e deixa a irmã Elisa feliz, 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 feliz. Então, agora eu vou fazer o cos da saia, né? Fazer o cos dela aqui. Abrir o zíper aqui, ó. Vamos abrir o zíper aqui pra ficar mais fácil da gente lidar com a peça, né? Sempre gosto de ver se tem linha suficiente embaixo pra não... É ruim quando a gente tá terminando uma peça e acaba a linha. Daí é ruim ficar emendando linha, né? Vamos colocar bem certinho aqui na divisa do pezinho da máquina. Aí fica uma costura... Eu não diria que eu faça uma costura perfeita. Porque a gente gostaria. Perfeito é só Deus, né? Perfeito é só Deus, mas... O basiquinho a gente faz. Até a pessoa que deu aula pra mim quando eu tinha 15 anos... Ela vive até hoje, graças a Deus, né? E como ela tá com mais de 60 anos... Ela disse que vai vir que dá aula de modelagem de roupa pra mim ainda. Aí... Esperar passar aí por causa da pandemia, como ela é diária de risco... Falei pra ela esperar um pouco. Mas deixa eu ver quem chegou mais. A irmã... Edjaini... Edjaini... Ai, que bonito o nome. Edjaini Ferreira dos Santos. Edjaini. Simone Domiciano. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Edjaini. Boa tarde, Elisa Aparecida. Boa tarde, Dino Américo. Seja bem-vindo a todos os novatos que estão chegando aí. Quem for chegando aí já se inscreve. Dá uma passadinha na comunidade, quem tem canal, tá? Dá uma passada ali na comunidade que a gente vai visitar vocês. Tá bom? A gente vai fazer uma visitinha pra vocês lá depois. Isso aqui é meus trocadinhos, né, gente? Que a gente ganha extra. Fazia dois meses que não entrava mais costura aqui, porque agora que a pandemia ficou tão... Acho que o dinheiro encurtou tanto pra todo mundo que... Que até as costuras a gente percebeu uma queda, né? De conserto de roupa. E... Graças a Deus entrou essas quatro peças pra gente fazer. Esse tecido aqui chama-se... Como é que é o nome desse tecido mesmo? Eu só lembro. É... Oxford, tá? É o tecido que o povo faz, assim, roupa social, né? Mas quem quiser fazer perguntas sobre o fermento, a gente responde, tá bom? Quem tá fazendo pão aí hoje, quer saber alguma coisa? A gente responde aqui. É usado pra fazer roupa social, saia social, blazer, sabe? Tecido muito bom, porque não precisa estar passando. Você lava e não precisa passar esse tecido aqui. É um ótimo tecido pra fazer conjuntinho pra ir na igreja, né? Irmãs, senhoras, que gostam de conjuntinho pra ir na igreja. É muito lindo. Não marca o corpo, né? Pisei fundo aqui, gente. E foi com tudo. Vamos ver quem tá aqui mais. Maria Silva, dando a paz do Senhor. Obrigada, irmã Maria Silva. Deus abençoe. Sérgio Esmirna. Oi, primeira vez por aqui. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe. E vim do canal da Daia. Ai, que maravilha. Manda um beijo lá pra Daia, viu? Manda um abraço pra ela lá. E se você veio do canal da Daia com algum interesse sobre fermento, alguma coisa assim, fica à vontade no canal. Tem bastante coisa aí sobre fermento de litro, tá bom? Então, o Sérgio Esmirna, né? Eu não sei se é uma mulher ou é um homem, porque às vezes acaba usando o celular do filho, do esposo, né? Mas, estamos aqui. Mas, vamos ver quem mais chegou. Maria Silva, eu não consegui entrar no grupo do Pão. Me coloca lá. Minha querida, se for no grupo do... Do... Facebook, nós não temos mais o grupo. A gente arquivou o grupo, porque não estava dando muita... Muita utilidade nele, na verdade, né? Daí a gente fechou o grupo lá. Agora, se for... Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, aí você vai ter que ir lá no meu Facebook, tá? Você vai ter que ir lá no meu Facebook. Deixar um recado lá no... No Messenger, eu te coloco no grupo, tá bom? No Facebook, vou digitar aqui, ô Maria Silva. Vou digitar aqui no meu Facebook, qualquer coisa, você entra lá e deixa uma mensagem, eu te coloco. No Facebook ou no Instagram, um dos dois, você pode deixar a mensagem que a gente coloca você lá, tá? Deixa eu só medir aqui pra eu me finalizar, pra não ficar torto no zíper, né? Pra gente fazer um acabamento... Bonitinho. E agora a gente vira aqui pra gente fazer agora o cos. Bem feitinho. Vamos andar mais um pezinho, mais um dente, mais um dente, mais um dente. Andou. E agora, vamos aqui finalizando aqui. Ô gente, a gente que faz live direto, mas dá uma saltada e quando não conversa com vocês, faz igual a menina, fala... Mãe, mas dá uma sardada. Uma sardada que precisa de ver. Sabe? Ó. Daí a gente faz assim bem certinho, tá vendo, ó? Pegando bem certinho, ó. O zíper tá aqui dentro. Fica um acabamento bem bonito. Né? A mulher preferiu que eu colocasse zíper de calça jeans. Porque é pra uma pessoa acima de G. Acima de GG, na verdade. Então daí tem que ser um zíper reforçado. Porque esse zíper de plástico, pra social, ele é bom pra gente bem mais magrinho, né? Pessoas assim, acima um pouco do peso. Aí é bom um zíper assim, porque daí ele aguenta. Então eu coloquei virado pra dentro, depois passei uma costura aqui, ó. Aí fica bem reforçado, né? Então daí eu tô usando o zíper de calça jeans. Porque ela pediu pra ficar bem reforçado. Vamos ver quem chegou mais aqui? É, vamos ver quem é? Irmã Vera Lúcia Francisco, Deus abençoe. Marigiba Receitas, bem-vindo vocês novamente aqui na live. Deus abençoe vocês. Uma boa tarde. Aqui tá tudo bem, eu tô melhor que ontem, irmã. Melhor que ontem, viu? Deus abençoe aí o casal. Rafael Costa, deixa eu ver quem que é esse Rafael aqui. Não dá pra me identificar, mas pensei que era o outro. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafael. Se é cantinho, gente, dá uma passadinha ali na comunidade, depois a gente visita vocês lá. E os amigos que passar por lá também vai visitar você, tá bom? A Maria Helena Costa, boa tarde, irmãos da live. Marigiba, cumprimentando a todos. Yoko Vatari, ai que bom. Seja bem-vindo, Yoko. Deus abençoe sua vida. Boa tarde. É parente da irmã Madalena? Da irmã Madalena Nishimori? Bom, se não for, também seja bem-vindo. É uma benção ter japonês aqui na nossa live. A gente já tem vários seguidores japoneses, aí a gente fica muito feliz, muito feliz. Cidade Montanari, boa tarde. É bom ser versátil. Ai, Cida, eu sou a pessoa que aprendi a fazer de tudo, de tudo não, quase tudo, eu diria. Eu aprendi a fazer tricô, crochê, apesar de eu não gostar, mas eu aprendi. Aprendi a fazer salgados. Aprendi a fazer tapete artesanal de tecidos, né? Aprendi a fazer artesanato com fuxico, que é muito bom. A mulher tem que aprender a fazer muita coisa, né? De vez em quando eu sempre falo isso. É muito bom a mulher saber fazer muitas coisas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu botei tanto isso na minha cabeça, quando eu vivia numa vida oprimida, né? Oprimida é... Eu era presa dentro de casa, sabe? Não podia sair nem no portão, essas coisas todas. E aí, já que eu ficava em casa trancada, o que eu fazia? Eu pegava e aprendia a fazer alguma coisa. Como eu tinha uma parabólica na época, eu comecei a aprender a fazer muitos artesanatos que tinha naquelas TVs, né? Canais aí que ensina a fazer. Quando surgiu um curso na cidade, a pessoa, por mais ignorante que era, consegui convencer a me deixar fazer, apesar que ele rasgou meu diploma depois, foi uma tristeza tão grande nesse dia pra mim que, olha, que eu olhei assim a pessoa rasgando e eu já não poder fazer nada e falar assim, ó, o que adiantou você fazer isso aqui, ó, o que eu vou fazer com o seu diploma? Rasgou em quatro pedaços, jogou pra cima. Pensa que eu xinguei, eu falei, tudo na hora de Deus. Tá pensando, diabo, que você vai fazer isso aí achando que eu vou passar necessidade, que eu vou ficar dependente de você? Pensa aí comigo, né? Tá muito enganado. Tem mais meu Deus pra dar do que o diabo pra tirar. Graças a Deus, né? Eu venci o que eu venci, passei o que passei, 17 anos nessa vida, mas assim que Deus abriu a minha mente, que era na hora certa eu saí, e hoje eu faço tudo que eu tenho vontade de fazer, de trabalho, graças a Deus, ninguém me impede. Mas eu soube aproveitar o tempo que eu era fechada dentro de casa, né? Que eu não podia sair pra lugar nenhum. Mas a mulher tem que ser versátil, né? Quem que falou pra mim foi a Cida Montanari, né? A gente tem que ser assim. Quando não tá mexendo com pão, tá mexendo com roupa, né? Tá costurando, tá fazendo um artesanato, uma cortina. A cortina do meu quarto foi o que fiz, né? Agora eu tô querendo montar uma cortina que eu ganhei aqui uns, umas cortinas de renda, só que ela é de colocar em trilho, né? Eu vou fazer ela pra colocar em varão, né? Aí tem que fazer aquelas tirinhas e colocar. Então, a gente tem que aprender a fazer de tudo nessa vida. Gente, é comprida a costura, porque é uma cintura larga, né? Então, a gente vai conversando e fazendo. Aí, isso. Finalizamos a cintura. Deixa eu ler mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu li, tá? Boa tarde a todos da live, né? Simone Domiciano também. A irmã Terezinha dos Santos. No canal Jeitinho da Gi, tem altas de modelagem. Eu vi o vídeo. Ah, irmã, então. Mas é assim. Eu vou ter aula... Eu vou ter aula presente, sabe? Essa mulher, ela é estilista. Essa pessoa eu conheço ela há muitos anos. E a gente se tornou muito amigas, né? Amigas do modo Z. Por causa da... Assim, da nossa convivência, né? Ela deu aula pra mim que eu tinha 15 anos. Depois, eu me afastei dela. Porque a gente... Eu não podia passear na casa dos outros. Então, aí... Aí, depois... Eu encontrei ela por acaso aqui na minha cidade. Acabei encontrando ela por acaso. Aqui é o cos, tá, gente? Acabei encontrando ela por acaso. E a gente começou a... A se falar por antes, né? Mas eu já tava sozinha, graças a Deus. Já tava... Já tava sozinha nessa época. Daí... Começamos a conversar. Ela começou a vir na minha casa de novo. E a gente... Nossa, ela tem mais de 60 e poucos anos. Eu tenho uma amizade muito sincera com ela. Tanto é que ela falou assim, Irmã Lenice. Não vejo a hora de acabar esse negócio. Eu quero ir na casa da irmã e passar o meu alegado. Falei, opa, vou ganhar uma herança. Ai, Jesus. Mas claro que eu sabia o que era o alegado, né? Eu vou ir na casa da irmã e passar o meu alegado. Falei, por que, irmã Rosa? Ah, minhas filhas, nenhum quer aprender, irmã Lenice. Falei, passa pra mim pra não deixar morrer mesmo. Né? Porque essa mulher faz cada modelagem de roupa que vocês não têm ideia. Ela olha na roupa na vitrine, pronto. Ela vai e tira a medida da pessoa. Ela faz a roupa. Deixa eu ver essa linha aqui que dá pra mim fazer a... Ih, não vai dar. Vou ter que colocar mais. Porque eu ia fazer a barra, mas não vai dar pra atravessar a barra, não. Pouca linha. Vou encher mais aqui. Ó, meu grudinho. Tá quietinho, meu grudinho? Tá, eu peguei amendoim. Por que o quê, meu amor? Eu peguei amendoim. Ah, tá comendo amendoim. Só tá no amendoim aqui, gente? Tem um tanto amendoim aqui em casa. Eu gosto de branco. E ela tá tracada no amendoim que tem amendoim de três qualidades aqui. Tem o branco, o vermelho e um pretinho. Deixa eu encher minha linha aqui. Deixa eu aparecer minha caretona aqui enquanto eu encho a linha, né? Deixa eu encher. Eu tô enchendo a linha aqui, ó. Ah, tá a caretinha lá também. Ó lá. Ó lá, comendo amendoim, já. É. E daí... O amendoim tava lá no sol. Não, feijão. Ela pegou... Só porque viu umas nuvens ali em cima e foi lá e guardou tudo o feijão aqui dentro. Diz que ia chover. Falei, fia. Não vai chover. Ai, eu vou guardar o feijão. E guardou o feijão. Ela ajuda a cuidar das coisas, né, momma? Ela ajuda a cuidar das coisas. Ela presta atenção quando vai chover. Se tiver roupa, alguma coisa, ela já fala, mãe, vai chover? Deixa eu colocar a linha aqui que eu tirei, né? E... E... E ela ajuda, assim, sabe? Hoje, mesmo, eu lavei toda a calçada lá fora. Me ajudou, né, meu amor? Ajudou a mamãe a lavar a calçada? Ajudou, mas daí... Pode contar que você caiu. Conta pra mim. Eu caí ao pãozinho. Escorregou, gente. Bem na hora que eu fui virar o rosto, pá! Caiu no chão. E aí, meu... A sorte que não machucou, né? É, meu vestido ficou morrendo até. Eu vou dizer pra minha mãe colocar a outra. O que você tá fazendo? É pra você dar uma de costureira mesmo. Pega um negócio pra amarrar seu cabelo, meu amor, que tá muito quente. Eu vou abrir a janela aqui, gente, porque... Tá quente demais, né? Vou abrir minha janela aqui, ó. O que é isso? Tem que entrar o ar nessa barraca aqui. Senão, como é que eu... Como é que eu respiro? Aqui dentro, gente, é onde a gente guarda as doações de roupa que vai chegando. As doações que eu ganho, eu guardo tudo ali, tá? Ensacada ali, eu vou arrumando. Aí, eu aviso as pessoas pra vir buscar. Aí, tem aqui um guarda-roupa antigo. Feijão que a gente... Com o meu marido planta. Daí, a gente engarrafa tudo. Tá aqui guardado. E daí, minhas costuras, né? Mas deixa eu ler umas mensagens aqui. Deixa eu amarrar o cabelo da minha moça. Tá muito calor. Tá bom, deixa eu amarrar aqui. Tá muito calor, né, minha filha? Não. Não, não é que você já tá muito... Já tá muito frio. Eu já tava muito frio. Olha que lindona. Grata. Eu não vou deixar ficar envolvendo. É uma filha, não. Só que eu já tenho... Deixa eu ver aqui. É a costura. Elenice Santana. Ó, Elenice Santana. Quase meu nome, né? Meu nome é Elenice. Ah, essa aqui é Elenice. Elenice Santana. Boa tarde, Elenice. Dalva Pereira dos Santos. Oi, linda. Suas mãos são abençoadas. Ah, eu pensei que ela não é... Mãe, eu gostei de fazer com você. É que teve uma live de uma mulher aí que a mulher ficou elogiando a mão da outra mulher, né? Mas só falou que a mão da mulher era bonita, que era pra ela mostrar mais a mão, né? Aí eu vou lendo agora aqui, ó. Oi, linda. Suas mãos são abençoadas. Ainda bem que eu entendi bem, porque senão aí o pessoal tá com... Ela fala assim, linda a mão, né? Mas não. Oi, linda, né? A senhora também é uma linda. É a irmã Dalva, né? Irmã Dalva, Deus abençoe a senhora, tá? O Sérgio Esmirna, eu sou a Esmirna e também costuro e fazemos preparação com o Sérgio. Marido. Ah, tá. Os dois, né? O casal, né? A Esmirna é a esposa e o Sérgio é o marido. Tá bom. Por isso que é Sérgio e Esmirna, né? Tá certo. O nome do canal é do casal, né? Então, tá bom. A irmã Cristina Romanzac tá aqui também. A paz do Senhor. Boa tarde a todos. Obrigada. A Mari Giba. Dá saudade, minha amiz? Como dá? Eu, quando eu tinha vergonha, eu tinha vergonha. Mas depois que eu perdi a vergonha de fazer live, eu posso fazer o dia inteiro, tranquilo, hein? Tranquilo. Ai, que lindo, amor. Então, daí, dá saudade. Eu não sei por que que dá saudade. Mas dá saudade. E daí, só tá eu e a Carlile mesmo? É. De boa. Né, filha? É. Agora eu vou fazer a barra da saia, tá, gente? Fazer a barra aqui. Não vai fazer um barulhinho. Ai, que lindo. Você que é linda. Vê que mais. É Mari Giba que tá falando e dá saudade, né? Costumou também, irmã Mari? Costumou também fazer live direto? É bom. É bom que a gente interage com o público, né? É bom. A live é uma coisa muito gostosa. É ruim quando é aquela live que o povo fica escondido atrás de uma tela. Eu acho estranho. Por que não aparece? Já que fica ali, né? Conversando. Respondendo. Por que não aparecer, né? É tão esquisito. É. É estranho. Eu vou na live de umas pessoas aí porque a gente quer ajudar. Mas é estranho você ficar numa live de uma pessoa que ela não aparece, né? É bem estranho. Parabéns atrasado pelo dia da mulher, irmã Lenícia. Deus te abençoe sempre. Irmã... Irmã Vera Lúcia. Francisco. Obrigada. Nunca é atrasado. O dia da mulher é todos os dias. Nunca mais eu vou usar esse negócio. É. O dia da mulher é todos os dias. A partir do momento que ela nasce já é o dia dela. Nosso dia é todos os dias. Amém? Deixa eu colocar aqui na barra o que eu tô fazendo agora pra vocês verem. Enquanto isso nós vamos conversando também. Carlyle, cuidado, hein? Dar a massa e feijão aí. A barra eu tô fazendo de um centímetro. Essa máquina aqui é boa pra quem tá iniciando costura, né? Ela não é... Não é tão rápido também, não é tão lenta. Mas eu gosto dela. Eu tinha uma industrial esses dias aqui, eu acabei vendendo porque eu não tava tendo tempo mesmo pra... Outro que não tava entrando costura, né? Costura assim pra gente pegar pra fazer em casa. Aqui onde eu moro disse que não traz que é longe. A desculpa que deram é que era longe. Aí a máquina ficou dois anos aqui comigo. Uma máquina muito boa mesmo, industrial, semi-nova. Peguei e vendi ela. Carlyle, cuidado com esse feijão aí. Mas essa máquina aqui, ela é muito boa assim pra... Por ser elétrica, pra quem tem medo de máquina velocidade, ela é boa pra começar. Eu tenho uma antiga também aqui, gente. Tá aqui do lado, ó. Vou mostrar, mas... Tá uma bagunça aqui, mas ó. Essa aqui, ó. Daquelas antiguinhas, né? Tem umas roupas aqui. Ó. Eu tinha vontade de ter, daí a mulher vendeu duas pra mim por cento e trinta. Uma eu dei, eu doei, dei dado, e daí fiquei com essa daqui. Porque essa aqui tem gabinete, né? É a mesinha dela. Mas tá aqui. Eu nunca usei ela. Nunca usei ela, não. Mas tem... Tá tudo certinho. Só que aí como ela tá um pouco travando, aí disse que tinha que dar banho de óleo nela. Dar banho de óleo nela, e eu peguei... A minha máquina aqui. Filha, se você entrar aí, como é que eu vou costurar? Me diz. Nesse bico aqui, minha filha. Ué. Porque eu tenho que achar assim a fazer costura. Ah. Deixa eu ver. Só coloca a cardilha pra costurar aqui, gente. Ai. Ai. Deixa eu puxar a minha mesa pra trás aqui. Ai, cardilha. Força. Força? Como assim força? Você tá inventando moda. Ué. Só... Não vai caber você aí. Olha aqui, ó. Vamos ver. Vai ficar espremida aí. Tá bom? Melhor você sair daí porque vai dar pobre. Deixa eu terminar a barra aqui. É, não dá certo não, filha. É muito apertadinha ali. Não, pra ajudar a mãe. Sabe o que uma criança faz pra ajudar uma mãe? Ficando quieto. Tá. Mas quem tá fazendo pão hoje aí nesse Brasilzão afora, hein? Quem tá fazendo pão aí? Fala pra nós aí quem tá fazendo pão. Agora eu afastei mais pra trás, né? Carly, ele queria entrar ali. Não deu pra entrar porque é apertada aqui. Aqui onde tá a máquina é apertada. Nossa, gente. Até que eu terminei rápido essa saia. Olha. Prontinha. Agora só colocar o fechador aí, ó. Sabe por que que essa saia rápida? Ela não teve corte. A gente usou a largura do tecido tudo. Então ela não tem corte. Só corta mesmo o tamanho. E coloca o zíper. Coloca o cos. Faz as pence. E faz a barra. Né? Deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Cuidado de derramar as feijões que vai ficar bravo. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Vamos ler. Maria Aparecida no Boa Tarde. Deus abençoe a todos da live. Maria Giba mandando emoji. Pretinha Clipper. Boa tarde. Que Deus continue te abençoando. Obrigada, Pretinha. Deus abençoe você, tá? Pretinha. Deus é o nome do canal dela. A Idalina Assis Lope. A paz do Senhor a todos. Abençoado. Obrigada, Idalina. Deus abençoe. A Mari Giba. Bora que bora. Amendoim. Quem gosta? Quem não gosta de amendoim, né, gente? É muito bom, né? Tem amendoim do ano passado aqui, tá? Aí até o Lindinho falou assim, é, tem que usar esse aqui mais velho, né? Falei, então tá bom. Eu vou cascar tudo. Vou guardar numa garrafa pet. Quando você voltar, que foi pro mato de novo. Quando você voltar, a gente faz um chá de amendoim. Não é que eu gosto muito de chá de amendoim. Uma delícia. Gosto demais. Gosto muito de chá de amendoim. Pretinha Clipper, ela é de... de... Cariacica, né? Espírito Santo. Olha, Deus abençoe tua vida, viu? A Jane Arcanjo também tá aqui. Boa tarde, Jane. O irmão José Nil do Cristão Oficial. Fala do Senhor. Boa tarde, amiga. A todos aí da live também. Pai do Senhor, irmão Joselina. Tudo bem? Deus abençoe o Senhor. Joinha na live agora. Tamo junto. Que Deus abençoe sempre. Tamo junto até o final. Até quando Jesus vir nos buscar. Não é mesmo? Então vamos lá. Só o sábado a nossa live. Ah, tá. A Mari só faz live no sábado. Também concordo. É... Estranho algumas lives. É. Eu não sei por que as pessoas não aparecem. Tem uma pessoa que falou pra mim que tem vergonha de aparecer. Diz que acha muito feia. Diz que ela é muito feia. E tem vergonha de aparecer. Eu falei, você, você acha feia? Pois eu vou dizer uma coisa pra você. Na palavra de Deus foi escrito assim que nós somos a semelhança de Deus. Cada um de nós é uma semelhança de Deus. Se você tem vergonha de aparecer em algum lugar, então você tem vergonha de Deus. Porque Deus te fez a semelhança dele, então você tem vergonha dele? Falei pra ela. Tentei colocar bastante coisa na cabeça dela sobre isso. Ela tem um canal. Aí, fez uma live dela escondida. Aí eu falei, por que fica fazendo isso? Ai, irmã Lenice, eu tenho vergonha porque eu sou gorda. Porque eu não sei. Você é assim porque eu sei que é. Mas você não tem que ter vergonha. Você já imaginou o dia que Jesus voltar? Você olhar pro céu e ver teu rosto no rosto de Deus? E você, sabendo que a vida toda aqui, você não é ter vergonha e eu vou olhar pra Deus de que maneira. Então, nós não tem que ter vergonha. Não tem um ditado aí fora que cada ser humano acha a sua tampa? Ué, você tá casado, você tem um marido e ele não te achou feia. Poxa, né? Então, tem gente que não faz live de vergonha, outros não... Sei lá o que acontece. Oi? Lindeza. Ah, você sentou na minha cadeira. Pra ajudar a minha costura. Ajudar e eu costurar? Uhum. Tá bom. É... Então, é isso aí, né, irmã Mari? Tem gente que tem umas lives... E a gente cansa de ficar olhando pra aquela tela. Cansa, porque... Aparecendo, você vê a pessoa piscada, dá uma risada, sei lá, mas... Tela parada... É a mesma coisa do seto no celular. Mexendo na tela, né? Cuidado, isso aqui corta o braço. É... Irmão José Nildo... Vamos que vamos, amigos. Em nome de Jesus Cristo... Eu tô com a tua vida. Amém. Você tá com calor, filha? Não, eu tô com vontade de... Não, eu tô com vontade de... O que caiu lá, meu Deus? O meu pote de linha. É... Minha mãe tem uma máquina antiga dessa aí. Ela costura super bem. Não, essas máquinas costura bem, essas antigas. Outra que não gasta energia, né? Porque ela tem aquele pedal lá, que você coloca o pé, tudo. É... Eu só não dei uma ajeitada nela ainda, assim, porque a gente não arranja tempo pra isso. Porque... Elas são boas. Pra tapete, ela é ótima. Pra tapete. Só que ela não tem retrocesso. Ela não tem retrocesso. A não ser que a gente pedale o contrário. Mas não tem. Mas pra fazer tapete é ótimo. Mãe. Porque o tapete não exige muito retrocesso. Mãe, ó. Que lindo, né? É meu. Ah, não. É meu. Não, é meu. É seu. Não. É meu ou é seu? É meu. É seu. Olha aqui, ó. É seu. Mãe. Eu já tenho que colocar uma linhinha aqui pra ver se eu fico muito bonitinho. Ah, a Elenice Santana que falou que a mãe dela tem uma máquina. Essas máquinas é boas, sim. Com certeza. Ótimas essas máquinas. Cadê? Armaleomar. Pai e Senhor, Armaleomar. Senhor, Deus abençoe a senhora, minha querida. Boa tarde. Deus abençoe a todos. No mundo de hoje, temos que ser versátil. Principalmente a mulher. Por quê? Eu vou falar por cima, assim, pra vocês, né? Porque eu tô costurando, mas também tô aqui pra conversar. A vida que eu vivi, a pessoa jogava assim na minha cara. Quem que vai te querer? Quem que vai dar serviço pra você? Você não presta pra nada. Você não vale nada. Sabe? Sempre colocando a gente pra baixo, pra baixo, pra baixo. Se não é eu, você tava aí jogada no mundo, não sei o que, aquela coisa, sabe? Aquela humilhação toda. E eu lá aprendendo quietinho. Enquanto ele ia trabalhar, eu lá aprendendo meus artesanatos. Quando ele, antes dele chegar, eu já desligava a televisão, né? Porque não podia nem ver a televisão ligada. E sempre colocando a gente pra baixo. Que a gente nunca ia prestar pra nada, que a gente nunca ia ter nada, que nunca ia ser nada. Os móveis da casa, tudo emendado no prego, porque ele não comprava mesmo. Tinha condições de vez em quando, tinha, mas não comprava. Aí, deixava a gente pra baixo o tempo todo, né? E aquela vidinha de sempre. Que nem eu falei pra uma irmã ontem. Que ela disse que tá oprimida. Né? Oprimida, tá... Ela acha que tá vegetando, porque assim... Tá com aperto no coração. Deixa que tá vegetando. Vamos dizer assim, a pessoa tá vivendo por viver, ela fala, né? Mas eu acho que nem eu falei pra ela. A gente não pode se sentir tão diminuída assim, né? A gente não pode se sentir tão diminuída a ponto... Ai, mãe, tem que fazer esse negócio pra mim, é meu. Deixa eu esconder as coisas da Carlyle aqui, porque ela vai pegando tudo. Aí, se sentir diminuída a ponto de achar que você não vale nada. Claro que você vale. Mãe, é pra arrumar isso pra mim. Agora deixa eu conversar. Só que o diabo, ele quer... O ser humano pensa dessa maneira e age dessa maneira. Ah, já que eu não presto, já que eu não valo nada, já que eu não vou ser nada, eu não vou ter nada. A tendência do ser humano botar na cabeça isso é afundar mais. Afundar mais. É se sentir desvalorizado o tempo todo. E foi o que a pessoa tentou fazer comigo. 17 anos. A mesma vida. E eu pedi pra Deus. Uma coisa. Senhora, eu não quero ser uma parasita. Quem conhece que é parasita aí é uma... É uma batata. Pode mexer aí, Carlyle. Incrível que pareça, a Carlyle gosta de barulho. Para, senão eu tiro essa daqui. Mas é pra arrumar isso? Tá bom. Agora deixa eu quieto. Então, arruma esse negócio pra mim. Deixa eu desligar a luz da máquina aqui. Aí, é uma planta. Uma flor. Ela é muito linda, por sinal. Ela dá uma flor verde aveludada, que parece um tom de cinza. E acho que uma vez por ano, ela dá uma flor vermelha, com amarelinho no meio. Ela é uma flor linda. Chama-se parasita. Eu conheço como parasita. E eu falei pro meu Deus. Falei, eu não quero ser uma parasita. Porque a parasita, o tamanho da batata que você colocar numa lata, ali ela fica a vida toda naquele tamanho, dentro da lata. Ela expande dentro da lata e fica daquele tamanho. E eu me coloquei no lugar daquela flor. Falei pro meu Deus. Eu não quero ser uma parasita. Eu não quero. Me esclareça a minha mente o que eu tenho que fazer. Porque eu tô aguentando tanta coisa, meu Deus. Né? E se tu não me dá força, eu nem aqui estaria mais. E foi passando o tempo, passando o tempo. E graças a Deus, numa quarta-feira, Deus me deu entendimento de madrugada, apesar de tanta luta, de ficar três noites e dois dias sem dormir. Deixa eu ver. É dia, noite, dia, noite, dia. Não, foi três... Três dias e duas noites sem dormir mesmo. Sem dormir mesmo. Vocês imaginam como é que eu não tava? Então, eu acho que Deus teve dó de mim aquele dia, né? Minha filha tá esgotada, não vai aguentar mais, né? Aí, Deus deu entendimento aquele dia e saí de casa, mas com todos... Nada de fugir. Sair de casa, tudo, como diz, legalizado, vamos dizer, né? E daí, que eu fui ver que tudo aquilo que o inimigo botava na cabeça da pessoa pra falar pra mim, era pra tentar me destruir, mas não conseguiu. O que eu aprendi, mesmo naquela vida oprimida, hoje eu tenho pra isso. Então, a mulher tem que aprender. Eu falo mulher porque a maioria do descaso é com as mulheres. A gente não vai generalizar que todos os homens fazem isso com a sua esposa, porque o homem que faz isso com a esposa vai dar conta pra Deus, bonito, mas é bonito mesmo, né? Porque Deus deu a mulher pro marido, deu a Eva pro Adão cuidar dela. O Adão não cuidou, a mulher foi lá comer a fruta, né? Porque se eu tivesse cuidando dela, ela não tava andando sozinho no jardim, não. Ela passou mal. Daí ela passou mal, né, filha? E agora eu vou querer ser caldinha. Eu falo pra vocês, gente, quando eu tô falando sério, eu tenho que rir, porque a Carlília aproveitou aqui e pediu um negócio. Eu já vou lá. Já vou. Só espera um pouquinho. Então assim, o homem que não valoriza a mulher que tem, ainda além de não valorizar, fica rebaixando e rebaixando, às vezes ele tá muito enganado, porque quando a mulher, ela tem Deus no coração, ele tá muito enganado com isso. E foi onde Deus me deu discernimento aquele dia, saí de casa, me levantei com a graça de Deus, né, fiquei dois anos labutando com meus filhos, pagando aluguel e tudo naquela vida, mas tinha paz pra dormir, paz pra levantar, paz pra andar, paz pra comer, dormir a hora que queria. Quanto mais cedo pra mim é melhor. Onde eu fui dormir era, acho que oito horas eu já tava orando pra dormir, né. Aí, aí que eu vi que a mulher, gente, a mulher tem que aprender a fazer as coisas, entendeu? É, aprende, não fica com aquelas horas vagas no celular, não. Busca lá um artesanato. Nossa, em tanta coisa no YouTube agora, o YouTube pra mim é uma televisão aberta. Uma televisão aberta. Você aprende aquilo que é de benefício pra você, né, eu diria. Porque também no YouTube tem algumas coisas que não presta, é igual a televisão. Tem programa que é bom, tem programa que não é. No YouTube tem coisa boa, então você busca coisa boa, aprenda. Ixi, no YouTube ensina carpirre, ensina a lavar louça, ensina tanta coisa, ensina a fazer cortina, artesanato de tudo tipo que você imaginar. Hoje eu tava vendo um artesanato que a mulher pega um pedaço de um tecido e água e cimento. A mulher faz um belo de um vaso, coisa mais linda. Então é, basta a mulher querer ir avante. A mulher já avançou bastante, né. E o like também, se vocês der, eu vou ficar muito agradecido. Um joinha pra nós na live aí. Que parou. Tem uma hora que para o joinha e não anda pra frente. É só clicar num X que tem do lado aqui, ó. Tá aqui do lado, do lado direito, deixa eu ver. Não, do lado direito é aqui. Clica num X que tem do lado direito e vai dar um joinha pra nós. E nós vamos conversar aqui sobre mulheres e homens e tudo. Que a gente, eu, vixi. Eu queria abrir um outro canal assim só pra isso, mas daí eu não tenho tempo pra dois, não. Tentei abrir um aí, mas não dou conta. Mas a gente tem muito assim, conselhos da vida pra dar. Conselhos da vida. Eu falo experiências da vida que eu vivi. Experiência que eu vivi, eu conto aqui sem medo de errar e sem medo de contar. Então assim, a mulher tem que aprender a fazer muitas coisas na vida. Porque lá na frente, se ela for abandonada pelo marido, ou se ela ficar viúva, né? Ou se ela ficar numa situação que ela não tem dinheiro, não importa se ela tá acompanhada ou não. Se ela tiver a oportunidade de fazer alguma coisa pra ela vender, ela vai se identificar com alguma coisa que ela aprendeu lá atrás. Fazer salgado, assado ou cozido, fazer um pão pra vender, fazer um artesanato com tecido, fazer um artesanato com biscuit, seja o que for. Fuxico, o que for, massinha, o que for. Artesanato de docinho, ela vai se identificar com alguma coisa. Um crochê, um tricô, né? Então tem que, a mulher tem que ser assim, gente do céu, pelo amor de Deus, não dorme não. Não dorme não. Porque eu, eu aprendi a fazer essas coisinhas, e como diz, tá difícil pra todo mundo agora? Tá. Aí a pessoa fica, ah, mas eu não vou fazer tapete, porque tá tão difícil a pandemia, não sei o que, que bababá. Ué, mas faz o tapete, quando a pandemia acabar, você vai vender, rapaz. Mulher, acumula tapete, faz um monte lá. Eu fiz isso uma vez. A vida que eu levava antes, sobrava até pra mim fazer tapete. Eu fazia sacos de tapete, quando a pessoa que eu era casada, na época, é, via que o negócio apertava pro lado dele, falava assim, você não tem tapete aí pra, pra ir vender pra pagar um talão de água? Sabe aquela coisa? Na hora que precisava, eu prestava, né? Aí eu falava, tenho? Né? Eu podia responder assim, você acha que eu fiquei dormindo todo esse tempo que você saia a trabalhar? Ah, não, mas não falava, porque a pessoa não podia falar nada, não podia nem responder, porque senão já levava uns tablefe no meio das orelhas. Não podia falar nada, né? Porque eu apanhava mesmo. Não tem vergonha de dizer, não. Não tenho vergonha de dizer, porque não era uma coisa que eu gostava, era uma vida que eu levava, só Deus sabe. E quando apertava pro lado dele, aí vinha, aí eu tinha sacos de tapete. O que que eu fazia? Pegava um ônibus, ia pra outra cidade, porque eu já morava numa cidade muito simples demais, ia pra outra cidade com meu filho mais velho, que tinha 12 anos na época, 12 até 14 anos, e pagava a minha passagem dele, nós ia vender tapete. E eu ia vender. Então, assim, a pandemia não é desculpa pra você acumular alguma coisa. Você pode acumular artesanato, acumular um alimento, se você tem um dinheirinho a mais, o que for lá na frente, você vai aproveitar. Não é desperdício. Então, é assim, um chacoalhão que a gente dá, no modo Z, né? As pessoas... Procuram alguma coisa pra ocupar a mente. Principalmente quem fala que tem depressão, pessoas oprimidas, né? Tem opressão, depressão. Procura fazer alguma coisa que distraia a mente. Porque mente vazia é oficina do diabo. E é verdade. Se a gente não ocupar a mente da gente trabalhando em alguma coisa, né? Tá ali, fazendo uma hortinha, que eu tô indo pra minha horta agora. Ou se você não tá lavando uma louça, alguma coisa, sobrou tempo, aí ele vem com a descorpinha. Aí você abre a garagem e ele entra. Não abra a garagem pro diabo. Sem preocupar a mente com alguma coisa. Acho que eu falei demais, né? Falei? Falei demais? Deixa eu buscar um negócio ali pra minha filha. Porque como ela pediu e esperou, caladinho, que eu fiz assim, né? Eu sou assim. Criança obedeceu, aí eu dou. Já como ela ficou quietinha, eu vou lá buscar pra ela e eu já volto aqui, tá bom? Assim eu pego um copo d'água pra manhar a goela também, né? Pra você? Deixa eu lá pegar a gente, eu já volto, tá? Vem. Esse aqui? É, eu vou pegar um copo d'água pra você também, pra você não ficar em alheio, né? A gente tá bom mesmo, né? Então vamos lá. Vem. Vamos ver o outro. Vem. Vem. Cadê a minha carlinha? Estou aqui. Ó, mas já não se vê na minha... Mas, ó, você é furgada. Dá licença pra mamãe. Senta em algum lugar aí. Não, eu não queria que a gente... Não, aqui não. Ó, paraca, aqui não cabe duas. Não vem que não tem. Mas eu gostei tanto de... Não, mas não cabe. Carlinha, ele não tem. Eu comi cocato só aqui, ó. Paf, fui na bundinha da Carlinha. Aqui não cabe duas sentada. Mas aqui é porque eu não sei o qual é. Não tem jeito. Senta aqui, ó. Senta ali, ó. Aqui, ó. Aí. Você já ganhou o que você queria, né? Mãe. Depois eu pego que você não cola. Agora eu não posso. Você sabe que agora eu não posso. É... Deixa eu ler umas mensagens aqui. Você vai comer, tá salgada ou não vai? Fia? Não quero falar. Então vai lá na sala terminar de chorar lá, vai. Não. Então fica bonitinho aí. O povo tá vendo você chorar aí. É muito feio. Posso limpar teu olho? Te amo. Minha linda. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, irmã. Deus abençoe. Eu amo costurar. Um abraço para a princesa. É a Rosa. A irmã Rosa da cidade de Lorena, São Paulo, né? Muito obrigada, irmã Rosa, pela sua presença. Deus abençoe grandemente, tá? Gente, não esquece do joinha, não. Dá joinha pra nós. E nós estamos batendo um papo muito gostoso aqui, ó. Né? Coisas da vida. Vocês podem colocar um tema aqui embaixo que a gente vai falar. A live que não é fala de tudo hoje, tá? Olivia Marques Leal. Boa tarde, irmã Lenícia. Boa tarde, irmão Olivia. Deus abençoe a paz do Senhor. É, eu tenho uma máquina antiga. A máquina da Super Vigor. É, Super Vigor, né? Costura bem. É, tem que de vez em quando por óleo. A minha, o cara disse que vai ter que dar um banho de óleo nela. Porque ela tá travadinha. Mas eu quero ver. Ó você lá. Ó você lá. Vai ficar. E aí, ele disse que cobrava 50 reais pra dar um banho. E outro que eu fiquei com medo, sabe o quê? Ele queria levar minha máquina na casa dele. Eu falei, aqui, rapaz, você vai levar minha máquina lá, vai tirar as peças dela, vai botar a peça velha nela? Não, não. Não deixei, não. Ela é original, vou deixar ele trocar a peça da minha máquina? De jeito nenhum. Aí, não deixei, não. Irmão Josenilda, eu tô aqui. Eu tô um pouco ocupado, desculpa. Mais tarde, eu mando um oi no zap. Tá devendo ainda, irmão. Eu ouvi lá no comentário também que o senhor falou, mas tá bom. A irmã Adriana Pardinho, boa tarde. Boa tarde. Não, ela colocou assim, ó. Boa tarde. Fazer igual a fia dela, né? A irmã Adriana, não. Eu converso assim com a Raíssa agora. Boa tarde. É boa tarde, não é nem boa tarde, é boa tarde. A irmã Adriana, melhorou a cabeça, parou de doer o estômago, já fez o suquinho de couve aí. Olha, se eu pudesse, eu levava couve pra senhora, que nem eu falei, né? Mas a gente mora longe, mas se não, eu tirava um saco de couve, eu levava pra senhora. Mas saco mesmo. Aí a senhora picava tudo e congelava pra fazer o suco todo dia. Apesar que o melhor é fazer o suco dela fresca. E lá na horta, né? Tirar e bater e fazer o suco. Falando assim, nós não fizemos o suco de dinossauro, hein? Ai, mas eu quero suco de dinossauro. Mais tarde eu faço. Não, é agora. Agora eu não vou fazer, porque eu tô na live com o povo. Mas que coisa. Mas antes que eu sinto uma hora... Aí sim, aí eu concordo. Hora que não é terminar, eu faço, é. Mas que coisa. Sacar ali. Vamos falar, mas que coisa, né, Carlyle? Não é lindeza? O Valdinei Sosa. Ô, Valdinei, que bom que você veio de novo. Olha aqui o Valdinei, dentro da caixinha, escondidinho. É, Valdinei. Eu não tô vendo? Ele tá sondando assim, ó. Na caixinha, assim. Ai, ai. A pretinha creepy mandando beijo pra Carlyle. A minha neta de sete anos que está mandando. Ah, foi a netinha dela que mandou pra você. É, o Valdinei lembrei de um casal. Pois é, Valdinei. Nessa vida, nesse mundão afora, tem muitos casais vivendo a vida que eu vivi. Por isso que eu aconselho mesmo, assim. Eu queria ter uma live só pra isso, entendeu? Sentar na cadeira e abrir uma live pra dar conselhos bão. Porque, como diz o ditado, se não é pra ajudar, também não atrapalha. Eu não gosto disso. Se não for pra me ajudar, nossa, eu nem fico perto. Mas dá conselhos bão pra essa mulherada aí que... Você... Você entra no Google pra pesquisar alguma coisa e tá lá. Marido matou a mulher por causa disso. Marido matou... Meu Deus do céu. É falta de inteligência da mulher. Falta de inteligência da mulher. Porque o homem, o homem ou a mulher, ambos... Quando demonstra ser violento, né, tem que sair fora antes. Sair fora antes. Primeiro tapa, vaza. Porque do primeiro vem o segundo e vem o terceiro e vem. Eu... Eu só saí do primeiro casamento porque naquele dia... Enquanto eu estiver falando, você fica quieto. É... Aquele dia eu tinha certeza que eu ia pro caixão. E Deus me deu entendimento. De madrugada, umas quatro horas da manhã, eu não tinha dormido mesmo. E Deus me deu entendimento. Né? Pra mim fazer as coisas certinho. Sem provocar. Sem que a pessoa percebesse que eu ia fazer isso. E eu levantei como se fosse um dia normal. Né? Como um dia normal. E fiz tudo da maneira que Deus me deu sabedoria. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês. Né? Então a mulher... Porque é mais mulher morrendo do que marido morrendo na mão de esposa, né? Porque a hora que a mulher resolve revidar, aí é notícia nossa. A mulher jogou fogo no marido, a mulher tacou fogo no marido, a mulher jogou isso na mulher, a mulher deu uma pancada no marido. Mas e quantas mulheres não foi pra uma fazer isso? Né? Mais de cem mulheres pra cada uma fazer isso com o marido. É... Isso não resolve. Isso não é uma coisa que resolve. O que a mulher tem que fazer? Tem que sair antes. Sair antes. Tem que ter entendimento. Buscar entendimento de Deus. Que Deus dá entendimento pra gente. Porque Deus não quer ver ninguém no sofrimento, não. Né? Tem... Tem casal que fala assim... O pai fala pra filha. Ai, minha filha. Ruim com ele, pior sem ele. Mas, meu Deus do céu, a mulher casa pra sofrer? O homem casa pra sofrer na mão de mulher também? Não, claro que não. Eu tô falando assim porque eu tive... Tive conhecimento de... Na minha família, que o... O meu cunhado sofria na mão da minha irmã. Sofria na mão da minha irmã. E eu nunca dei conselho pra ele largar dela, não. Ele viu e acabou saindo sozinho. De tanto sofrimento que tinha. Então, é... A pessoa tem que ter entendimento. E um pai e uma mãe falam um negócio desse. Olha lá, a irmã Devanil chegou. Tô vendo ela ali no outro celular. Eu também dei ela lá. Oi, irmã Devanil. Oi. Aí... É... Falar assim... Ai, minha filha. Ruim com ele, pior sem ele. Mas, é, foi tudo o contrário que eu vi, né? Pior com ele, mais ou menos sem ele. Melhor sem ele. Na frente. Não é? Porque, graças a Deus, eu me levantei. Me levantei. Hoje, ando de cabeça erguida. Para a glória de Deus. E... Não precisei fazer nada de maldade com a pessoa. Precisei, não. Hoje, a pessoa não vive mais, né? Depois de... Depois de sete anos separada, a pessoa se foi. Né? Não tá vivo hoje. Mas, teve tempo a se consertar diante de Deus. Né? Eu penso assim... A Bíblia diz em Coríntios que o marido vai dar conta de tudo aquilo que ele faz com a esposa. Tudo que ele faz de mal com a esposa. Entendeu? Então, marido, vocês que estão ouvindo a minha live aí, tá? Se você gosta de humilhar a esposinha, gosta de rebaixar o serviço dela, botar defeito em tudo que ela faz, né? Humilhar ela, para ela se sentir diminuída, porque você é o machão da casa. Claro que não. Deus fez o homem e a mulher. Não é porque Deus fez o Adão primeiro, que ele é o machão da casa. É claro que não. Ele é o esteio da casa. Né? Deus colocou a esposa para que ele não ficasse sozinho. Já imaginou? Um monte de homem no mundo aí, que graça teria. Para o próprio homem. Ele é reclamado demais. Não, Deus fez a mulher para ele cuidar. Para ele cuidar. O marido que não cuida da esposa, está na Bíblia. Em Coríntios. Ele vai dar conta dos atos dela, que é a consequência da separação que causou. Do que ela está fazendo ou fez. Ele vai dar conta disso. Então, a resposta está na Bíblia. Né? Então, vamos um cuidar do outro, né? Que nem a irmã Marigiba lá. A gente vê isso. No almoço de domingo, o marido ajuda a esposa a fazer comida. Oh, gostoso. Parece que fica mais delícia o almoço ainda. Fica mais gostoso o almoço. Que nem a irmã Adriana Pardim também. Ela fala muito bem do marido dela. Que ele ajuda bastante ela. Né, irmã Adriana? Quando passar esse vendaval aqui. Deixa eu abaixar essa tampa, que já era para estar abaixada. Porque ela estava atrapalhando. Pois estava me atrapalhando, filha. Não é que coisa. Agora abaixei. É que eu ergui para encher a bobina e esqueci. E ajudar um ao outro. É tão mais gostoso a comida, o ambiente, né? O marido ajudando a esposa a fazer um almoço. Enquanto a mulher está ali fazendo a carne, o marido já está fazendo a salada. Que nem o veinho da irmã Devanil. Não é, irmã Devanil? O veinho da irmã Devanil, quando ele vem ela fazendo almoço, às vezes ele pega e vai chegandinho, chegandinho. Como que vai empurrando a irmã Devanil. A irmã Devanil sai e ele faz toda a comida. E o almoço gostoso, né, irmã Devanil? Que bom. Gente, cadê o joinha da irmã Lenice? Não estou dando conselho mal que não, gente. Não precisa fazer como eu fiz. Mas eu acho que o que eu estou falando aqui é para abrir a mente de vocês. Né? O irmão Sérgio está aí. O irmão Sérgio... Cadê o irmão... Não, não é o irmão Sérgio, o Sérgio não. É o outro. É a Esmirna e o Sérgio. Ela está concordando comigo. Porque com certeza é um casal abençoado, né? Feliz do casal que um entende o outro. Feliz do casal que eu entendo o outro. Quando Jesus voltar, vão os dois e receber o galardão, né, irmã? Mas é assim mesmo. A irmã Devanil está cumprimentando todo mundo aí, ó. Ela vai vendo nome por nome só nos cumprimentos, né, irmã Devanil? Irmã Devanil, a senhora está na clínica aí com o papai ou já chegou em casa? Gente, cadê o joinha da irmã Linice que eu não estou vendo? Meu Deus do céu, parou de novo, Carlina. Olha lá. O povo não quer dar joinha para nós. O que será, né? Dá joinha para ele, para ele dar para a gente. Então dá o joinha para eles, dá para a gente, então. Aí, a Carlina vai dar um joinha para vocês, que ela disse que se ela dá, vocês dá para nós. Combinado? Vamos lá? Aí, fazer um like. Aí, um likeão para vocês. Quem vai dar um joinha para a Carlina agora? Cadê? Clica no X do lado direito aí, pessoal. Tem um X aí do lado de vocês, aí, ó. Quer ver, ó? O X está aqui, ó. Está nesse cantinho aqui, ó. Clica nele aí para você ver. Você vai clicar nele. Aí, você vai ali no gostei, hein? Quer o joinha? E aí, fica feliz, não é, Carlina? O joinha é bem grande. Aí, mas ninguém deu o joinha para você ainda não, filho. Ué, mãe, eu venho bem grande. Você deu, mas olha lá, não subiu? E agora? Vamos torcer o celular, ver se sai? Vamos torcer. Ai, gente, eu vou ler mais mensagem aqui, porque chegou bastante. Vai, comprar. Olha aqui, ó. Não, mas não encosta no celular, que você faz aí bagunça. Mas eu vou se escapinhar. Então, vamos ver aqui. É só, não. Então, o Valdinei disse que lembrou de um casal, mas é assim mesmo, Valdinei. Eu aprendi muito no YouTube. A irmã Leomar também disse que aprendeu. Tem coisa boa no YouTube, sim. Tem muita coisa boa no YouTube. É que nem eu falo, tem coisa boa. Só procurar, né? Procurar coisa boa. Hoje, estou fazendo crochê. Olha, viu? A Simone está fazendo crochê. Sebastião Rodrigo, eu fiz ontem para hoje a rosca. A rosca doce ficou uma delícia. Mas que bom, hein, irmão? O irmão Sebastião está fazendo rosca. O irmão Sebastião está ajudando a esposa. Aí, irmão Sebastião. Deus abençoe o senhor. O irmão José Nildo, cristão oficial. Eu vou ter que sair agora. Fiquem todos com Deus aí da live também. Resolver umas coisas aqui. Tá bom, irmão. Pai, senhor. Deixou uma cartinha ali na comunidade? Se deixou, tá bom. Vera Lúcia. Boa tarde, irmã Lenícia. Pai, senhor. Irmã Vera. Tudo bem? A Anne Costinho. Oi, Anne. Tudo bem, Anne? Tudo bem? Deus abençoe você. Dando uma boa tarde a todos. A paz do senhor, irmã querida. Eu sou de Indaiatuba, interior de São Paulo. Que Jeová, Deus te abençoe sua vida, querida. Obrigada, Anne. Deus abençoe você, tá? Quando eu quero fazer alguma coisa, eu corro no YouTube. A Simone tá falando, né? Mas é, tudo que vocês... Olha lá, Carlile, subiu o joinha. Subiu. Subiu. Que bom. Subiu. Subiu. Subiu o joinha bem grande. É, a Carlile deu um joinha. Ai, eu vou mandar duas. Nossa, mas você é muito generosa. Mandou dois. Deixa eu ler mais um aqui. Demorou três horas pra crescer. Sempre faz com esponja. Pois olha, foi rápido, viu, irmã? Bem rápido, viu? O pão da senhora cresceu rápido. Três horas. Tava calor e a esponja ajuda bastante, né, gente? Olha lá, Simone mandando um coração pra Carlile. Mãe, olha que lindo. Ai, que lindo. Pai do Senhor Lenícia. Oi, princesa linda. Irmã Raquel Cidral. Quanto tempo, irmã Raquel. Deus abençoe a senhora. A irmã Adriana Pardim, Carlile. A mãe da menina da piscina falou assim. Fala pra Carlile que a irmã Adriana mandou mil beijos pra ela. Olha. Um monte de beijos, assim. Sabe aquele monte, assim? Assim, um monte. Não dou conta. Obrigada, irmã Adriana. Aí, chegou o irmão que eu tava confundindo aqui, né? O irmão Paulo Sérgio. Sérgio, boa tarde, irmã. Esse aqui é um casal também abençoado. Que ele ajuda, ele faz almoço, ele faz comida pra manhã dele. Ele faz cada prato que vocês têm pra trás na live. E tava sonhando nóis, né? Fazendo lasanha, não sei o que mais. Nossa. É um esposo que ajuda a esposa em tudo. Isso é muito bom. Isso é gratificante. Nossa. Deus fica feliz com isso. Porque não vai cair a mão do homem pra lavar uma louça de domingo, num sábado que ele tá em casa, né? Não cai. Serviço de mulher é demais. Vai bagunça não. Depois eu não consigo tirar. A irmã do evangelho dando a paz do senhor aí, né? Saudando aí a Simone, o irmão Sebastião, saudando a irmã Adriana Pardinho, a irmã Raquel Pedral, a Mari Giba e o Paulo Sérgio também. Minha irmã deve vir eu cumprimentando. E cumprimentando a Anne também, né? A igreja que eu congrego ensina que as mulheres têm que ser industriosa. Industriosa. Industriosa quer dizer o quê? Só a mulher? Eu não concordo, não. Não concordo mesmo. Não é só a mulher que tem que ser industriosa. Né? A mulher trabalha e o homem fica parado no sofá. Será que é isso que ele quis dizer? Sei lá, né? Irmão Sebastião, explica melhor pra nós não falar pelas orelhas, né? Mas se foi que eu entendi, não concordo. Industriosa quer dizer o quê? Perna é longa aqui. Industriosa. Ou é virtuosa que ele quis dizer, né? Não sei o que ele quis dizer. Mas se foi isso... Tem igreja que prega assim. Ai, irmã. Você tá na luta com o marido, ele tá te batendo, ele tá te traindo. Aguenta mais um pouco. É claro que não. A Bíblia é muito clara com isso. São duas coisas lá que Deus... Tá escrito, Paulo falou, né? Se Paulo falou, foi enviado por Deus pra falar que... Como é que fala lá? A traição. O divórcio. A Bíblia, a palavra de Deus permite numa traição. Numa... Numa ameaça de morte. O cara te prometendo de matar. Você vai esperar morrer? Pra depois você sair? No caixão, né? Porque vivo você não sai. Eu não concordo com isso. Foi o meu caso. O meu caso. Agora a mulher vai ficar levando o chifre pro resto da vida e falar amém, amém, amém. E esperar que Deus mude o marido dela se ele gosta da safadeza. Ou ela gosta da safadeza, o marido esperar a esposa. Claro que não. Tem igreja que prega esse tipo de coisa. Eu não concordo. Eu não acho isso certo. Tá na Bíblia, eu não acho isso certo. Eu vi uma vez uma missionária no YouTube. Teu marido tá titraindo? Guenta, irmã. Se ele chegar, põe a comida na mesa pra ele. Dá a toalha na mão dele. Pega o chinelo pra ele. Ah, cai fora? Ele não é sem mão? Ele não é aleijado? Ele não é o bonzão da casa? Por que que tem que dar tudo na mão dele? Ele sabe onde fica a roupa, sabe onde fica a cueca, sabe onde fica a meia, sabe onde fica a toalha. Por que que a mulher tem que ficar sendo submissa a ponto de ser como a empregada? Nem a empregada faz isso. A empregada cuida o serviço e vai embora pra casa dela. A mulher tá sendo mais uma escrava no caso, nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que num caso de uma separação é ameaças de morte e traição. Caso contrário, a gente aguenta. Xingamento a gente aguenta. Humilhação verbal a gente aguenta, apesar que hoje é crime. Mas a lei tá aí também pra ajudar as mulheres, né? Não é pecado uma mulher cristã correr atrás dos direitos dela, não. Não é pecado, não. Porque Deus deixou as leis da terra. Porque se não fosse pra nós seguir a lei da terra, a nossa religião era uma coisa separada. Nós não íamos sofrer tentação, nós não íamos... Ah, para, Carlile, sai daqui. Vai pra lá, vai pra lá. Nós não íamos sofrer tentação, não íamos sofrer... Vai brincar com seus brinquedos. Não íamos sofrer tentação, não íamos sofrer humilhação, tentativa de morte, tentativa de um monte de coisa. Porque daí nós não podíamos procurar a lei da terra, né? A lei da terra existe pra isso. Principalmente a lei da Maria da Penha, que tem gente que não acredita nela. Apesar de a segurança dela não... Não proteger a mulher do cara se aproximar dela. Mas a lei da Maria da Penha ajuda, ajuda assim. Me ajudou. Me ajudou. Nessa época eu procurei. E me ajudou. Mas por quê? Porque eu fui mais inteligente que a própria lei. Primeiro, pedi a orientação de Deus, Deus me deu, saí de casa, procurei a justiça, contei tudo o que eu fazia, o que eu não fazia, o que eu levava, o que eu tomava, como diz o ditado nas ideias. Eu ouvia também. E daí você analisou e pronto. Aqui. Você vai trabalhar, você vai ficar num lugar que ele não saiba, porque o que adianta... Ó, a ideia que a juíza me deu. Volta pra tua casa e vai tirar ele. Falei, não senhora. Senhora, me desculpe, mas eu não vou voltar pra casa. Eu vou sair de casa e ele fica lá. Ela falou, por quê? Falei, por quê? Outra casa tá um caco. Tá um bagaço. O barraco tá caindo. Se eu voltar lá, ele vai entrar lá dentro, vai me matar. Ele não falou que vai me matar, então ele vai me matar lá dentro. Senhora vai botar a polícia lá na frente do meu portão? Não vai. Então, eu vou sair. Ah, mas e as crianças? Falei, não, as crianças? Meus dois filhos, eu cuido deles. Cuidei até hoje e cuido até o fim da minha vida. E foi o que eu fiz. Foi onde ela falou, então tá bom, você sabe o que tá fazendo? Falei, sei. Nessa parte aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou sair de casa hoje. E saí de casa no mesmo dia. Fui morar num lugar que a pessoa não sabia. E pronto. Nunca soube onde eu estava. Até que morreu esse tempo atrás, tem dois anos. Sofreu um acidente e morreu. Mas não comemorei, não. Eu chorei pela vida dele, pela alma dele. Pedir pra Deus... Deus sabe o que faz, né? Com o julgamento depois que a pessoa morre. Mas pedir pra Deus ter misericórdia da alma dele. Assim que eu fiquei sabendo. Não guardei raiva da pessoa, não guardei mágoa, nada, nada, nada. Ele não tava fazendo pra mim. Claro que eu senti dor. É... Senti... Sofri muita humilhação demais, perto dos meus filhos. Mas... Pensa que eu fiquei aquela pessoa... É... Deprimida? Ai, meu Deus. Eu passei tudo isso. Agora eu não presto mesmo. Eu vou me aprofundar e... Eu quero viajar. Tá bom. Já escutei isso mais de mil vezes hoje. Eu não quero viajar. Eu não me senti diminuída, não me senti pequenininha. Pro mundo, não. Pra Deus, sim. Pra Deus, eu sou pequena. Pro mundo, jamais. Não me senti... Uma pessoa que não valia nada. Senão eu tava numa depressão terrível. Porque eu não prestava mesmo, né? Não. Levantei minha cabeça. Com a graça de Deus. Com a força de Deus. Com a ajuda de Deus. E hoje eu tô aqui. Não é pra engrandecer a mim, não. De jeito nenhum. A Deus que me dê orientação. Que a gente pede sabedoria. E força de vontade também. Se a gente não tiver força de vontade... Não fica esperando que achando que Deus vai te catar o sepamã. Vai te carregar, não. Fih, Deus não tem essa obrigação. A obrigação do nosso Deus... Na verdade, Deus não tem obrigação com ninguém de nós. Né? Tudo Ele fez por amor. Viu que o povo tava partindo pra outro sentido? Mas, ó, eu amo esse povo. Eu vou mostrar pra eles que eu amo. Mandou o filho dele aqui. Nasceu aqui. Viveu. Morreu. E voltou pro céu. Mas provou que o Pai nos amava. Né? Então, é... Deus nos ama. Já basta. É o suficiente pra nós saber. Então, nós temos que andar com as nossas pernas. Né? Tem gente que fala... Ah, eu quero que Deus muda a minha vida. Mas fica ali parado. Como é que Deus vai mudar a tua vida? Você já não faz nada pra isso? Ah, eu quero um carro. Ah, quer um carro, mas não vai trabalhar? Quer uma casa, mas não vai trabalhar? Pra pagar uma prestação, um consórcio, alguma coisa? É... Quer comida? Tá lá na... Quer comer comida, mas não quer cozinhar? Sabe? Deus ajuda. Vamos fazer a nossa parte. Então, eu penso assim. Eu fiz a minha parte. Né? Saí daquela vida. Levantei a minha cabeça. Fui trabalhar. Registrado. Coisa que eu nunca tinha na minha vida era carteira registrada. Trabalhei por um tempo. Aí conheci esse meu marido aqui. Mas pensa que eu parei? Vou ficar sentada? De jeito nenhum. Tô na labuta até agora. Né? Na labuta até agora. Opa, subiu o volume. Subiu o volume aqui? Ai, ai. Ai, tem que subir o volume. Subiu o volume aqui? E a má, que coisa, né, Carlinha? Mãe, mãe. Tem que subir o volume. Deixa eu ler mais umas mensagens aqui, né? Para falar. Pois é, Carlinha. É, tem que ver a nossa voz para falar. Verdade. Mãe, ó, ó. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Onde nós parou? Aqui, parei aqui, né? Olívia Marques Leal. Boa tarde, irmã Lenícia. Obrigada, Olívia. Deus abençoe tua vida. Deixa eu põe o celular do lado de cá, porque eu posso ler olhando para vocês. Vamos ver aqui. A Rosa Gonçalves. Boa tarde, irmã. Deus abençoe. Obrigada, irmã Rosa. Deus abençoe a senhora também. É da cidade de Lorena. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler onde... É aqui, eu parei. É... Eu vou ter que sair... Aqui, o irmão Josenilda, né? Já saiu. Vamos ver aqui. Irmã do Evanil, falando pai de senhor e irmã de novo, né? Eu estava falando aqui da igreja do irmão... Do irmão Sebastião, né? Oxa, o assunto foi longo, né, gente? O meu assunto, hein? É que um assunto entra o outro, né? Principalmente quando mexe com mulher. Gente do céu. É duas coisas que me deixam, assim, indignada. Assunto que envolve mulher apanhando, morrendo. E assunto de criança. Adulto mexendo na inocência da criança. Eu fico estarecido com isso. Palavras de sabedoria. Preciso sair o Sérgio e Esmirna. Obrigada, irmãs Esmirna e irmão Sérgio. Deus abençoe vocês. Irmã do Evanil, cumprimentou o irmão Juscelino. Cumprimentou a irmã Vera Lúcia. Foi rápido lá, irmã do Evanil. Que bom, né? Na vacina, lá com o pai da senhora, né? Quem não deu joinha, levanta a mão. Já fiz. Ó, a irmã Raquel levantou a mão, mas ela já deu. Ai, a irmã do Evanil tá gostando de fazer essa pegadinha. Porque diz que, quando eu leio aqui... Quem compartilha a live, levanta a mão. Daí ela faz assim lá, né, irmã do Evanil? Levanta a mão na casa dela. Agora eu vou tentar. Então, vamos mais aqui embaixo. Irmã do Evanil compartilhou a live. Muito obrigada, irmã do Evanil, por ter compartilhado. Eu não compartilhei hoje no Face, só no... Na comunidade, né? É... Meu marido é idoso. Eu nunca precisei de dar uma toalha na mão pra ele. Pois é, irmã do Evanil. O velhinho da irmã do Evanil é verdade. Porque eu passei uns dias na casa dela e eu vi. Pensa num senhor de 90 anos. Eu tava falando pro meu lindinho. Falando pra pegar no meu lindinho mesmo. Porque o meu lindinho... Não é... Ele não impede as coisas também, não. Porque ele deixa tudo no jeito, né? A toalha fica no varalzinho, aquela coisa toda. Mas eu falando pra ele... Quando eu falei assim, ele entendeu na hora. Falei assim, o marido do irmão do Evanil tem 90 anos. Ele faz coisa que os 40 hoje em dia não faz. Ele já fez assim. Mãe, olha aqui... Claro, pegou nele na hora, né? Peguei essa boneca pra mim. Carly, ele quer que eu mostre o vestidinho que eu fiz hoje aqui pra ela. Pra boneca dela. Olha que lindinho. A mamãe arrumou até aqui. É. E agora com essa pantalha está com dois aqui embaixo e em cima. É bem assim mesmo. É o modelo que eu inventei. Só que o vestido... Tô quase fazendo um pra mim, só que não pra maracicai. Deixa eu mostrar ali, ó. Pra ver ali na frente, assim, ó. Olha que bonitinho, sabe? Mas não assim, de alça, né? Mãe, mãe. Mas eu tenho que fazer um vestido assim. Tá bom. Maria Aparecida Tormena, boa tarde a todos. Tá? Tá ligando aqui. A irmã do Evanildano, boa tarde pra Maria Aparecida Tormena, né? É. Osias Almeida, parabéns, mulher. Obrigado, Osias. Deus abençoe você. Parabéns a todas as mulheres, né? A todas as mulheres que estão aqui na live, né? Gente, quem tá chegando e não esquece do joinha da irmã Lenícia, né, gente? Que que é isso, né? Rosinete Souza, boa tarde. Amo sua receita, os pães de fermento de litro. Faço de 15 a 15 dias, faço de 15 dias, faço reforma e bom que o refluxo não dá mais azia. Amo e faço a massa com ovo. Ela põe o... É, amo. É, não. Ela põe a não, colocou na, né? Não faço a massa com ovo e nem leite, a paz. Por isso mesmo, a gente colocou aqui uma receita de pão de três ingredientes que só vai o fermento, a farinha, o açúcar ou fermento, farinha e sal, né? Então, daí não precisa colocar ovo, colocar óleo, porque ficou caro, né? Daí a gente adaptou uma receita de três ingredientes pra ficar mais barato pra vocês. Mas quem quiser colocar leite, ovo, óleo, ou no lugar do óleo, margarina, ou colocar os dois juntos, daí é só dividir, né? Larva compartilhada com sucesso. Live, né? Eu falei larva. Obrigada, irmã Devanil. A irmã Sandra Dantas, a paz de Deus, querida, está costurando. Tô costurando, irmã, já fiz... Eu fiz uma saia antes de ontem, fiz uma hoje. Eu tenho que fazer mais uma hoje, que da manhã cedo eu fazendo. Eu tenho que fazer umas barrinhas aqui de um... De um... Um negócio que pra manhã coar leite, que ela vende leite. Então ela trouxe... Oxford branco pra mim fazer barrinha. Que é bom pra coar leite, não passa nada, tá? Então daí eu tenho que fazer também e avisar ela pra vir buscar, no caso. Eles moram em outra cidade, né? Cidade perto, mas é outra cidade. Rosinete, boa tarde. Irmã Devanil tá cumprimentando a senhora aí, que Deus abençoe. Osias Almeida. Irmã Lenice, você é top, 10. Obrigada, irmão Osias, pelo elogio. Deus abençoe você. A sua vida, a sua casa, a sua família também, tá? Irmão Osias, quem tem canal aqui, gente, que tá aqui nos assistindo, passa ali na comunidade e deixa um recadinho. Deixa eu ver se tem gente lá. A gente gosta de ver de vez em quando, porque daí dá pra saber quem tá lá, né? Vamos lá, vamos ver. Quem tá aqui? Opa, já passou 5 pessoas. Vamos ver quem é que foi lá? Solta daqui. Aqui. Passou aqui a irmã Elisa Marapaiva, né? Dando uma boa tarde a todos. O Josenil do Cristão Oficial. Opa, boa tarde, cantinho abençoado. A irmã Devanil também passou aqui. Dando uma boa tarde, a parte do senhor pra irmã Lenícia. E Mari e Giba Receitas, somos mulher forte com Deus. Vamos seguindo com fé, com certeza, né? Vamos lá. E a irmã Devanil cumprimentou eles lá. Gente, passa ali. Passa ali na comunidade. E deixa um recadinho de vocês, tá? É só vocês clicar no X e clicar nessa bolinha que tá escrito aqui, ó. Eu ensino tudo sim, fermento de litro aqui embaixo. Embaixo do gostei, vocês clicar nessa bolinha marrom que tá escrito rosa dentro. Vai lá, procura a comunidade e deixa o seu recado lá, tá? E aí... Aí a gente visita você. Combinado? Deixa eu tirar... Criança, você vira um pouquinho, já vai mexendo. Ainda mais pote com agulha, não pode mexer. Ó uma agulha aqui. O que essa agulha tá fazendo aqui? É? Aí. Você não sabe costurar não, minha filha. Na agulha não. Vida no interior. Joinha na live. Obrigada, irmão César. Deus abençoe. Passa na comunidade, irmão César. Passa lá na comunidade pro povo visitar o irmão, tá? A irmã Iracy Gomes. Olá, pai, senhor, irmã Lenícia. Boa tarde a todos. Pai do senhor, irmã Iracy. Deus abençoe a senhora. O irmão Osias Almeida cumprimentando a irmã Devanil, dando a paz do senhor pra ela. A irmã Elisa Mara. Boa tarde, irmã Devanil. A irmã Elisa Mara também tá aqui. Deus abençoe. Paz, irmã dona da live. Irmã dona da live. Ai, Jesus. Eu lembro que eu tava numa live um dia, um garoto entrou. Ô dona da live. Dona da live. Oi. Não sabia o nome da gente, falou dona da live. Aí falou dona da live pra mulher. O que é que é essa? Tudo bem, irmã Lenícia? Irmã Elisa Mara, eu tô melhor que ontem. Em tudo. Tô mais rica do que um milionário. Vou aprender a falar assim também. Por que que eu tô mais rica do que um milionário? Porque quem tem Deus tem tudo. Isso vem na minha mente agora, tá? Tô melhor que ontem. Em tudo. Em tudo. Até tô milionária. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus... É a salvação, né, gente? Que a gente fala. Sandra Dantas, eu compartilhei com a minha irmã de Itabuna. Itabuna, na Bahia. Ô irmã Sandra, obrigada. Deus abençoe. Ju Feitosa. Boa tarde, pessoal. Ô irmã Ju, como é que a live tava boa ontem? A irmã Ju fez live. Ontem nós vimos o rosto da irmã Ju Feitosa. Que coisa boa a live dela, hein? Como diz uma pessoa que tava lá. Pra ser a primeira live, tava muito top a live dela, né? A imagem boa. Muito boa. Irmã, a irmã me fez lembrar da minha mãe. Pra fazer a roupinha de boneca, ela comeu o meu juízo. Eu lembrei, irmã Devanil. É que ela viu que a boneca tava sem calcinha e fez só fazer a calcinha da boneca, né? Enquanto não fez, não sossegou, né? Mas onde você viu a boneca sem calcinha? Essa daqui, será que tem? É. Ih! É melhor fazer pra ela. Eu tenho que fazer. Que vergonha. Ela só tem que contar. Depois, né, Fai? A irmã Sandra Dantes falou que bom, né? Deus abençoe ela. Irmã, a senhora é uma mulher muito prendada. Deus abençoe. Ai, Maira Cid, só nada. A gente aprende um pouquinho de cada coisa, né? E a mulher, toda mulher que... Se ela quiser, ela consegue, viu? Pode ter certeza. É o link do pão de três ingredientes. A irmã Devanil já colocou aqui. Porque quem quiser ver que pão é esse... Entra lá que vocês vão ver. Com três ingredientes. Mas não vai me fazer que nem algumas pessoas vão lá, assistem o vídeo e falam assim... Mas você não colocou óleo. Mas não vai óleo. Entendeu? É só três ingredientes. Sabe? Parece que enquanto tá caçando... Como é que é? Pioi em... Em cabeça... Não, mas é que é... Caçando cabelo em ovo. O pão é três... Gente, eu não tô patrocinando aqui não. É só... Mas é... Tá aparecendo aqui tudinho. Não, vamos tirar aqui. Oxe, ficou o tempão bonitão aparecendo aí. Ah, bem capaz. É... Essa máquina é daquelas antigona ainda. Ih, lá no 1700 bolinha. Benção, quem tem Deus tem tudo. É verdade, irmã Elisamara. Verdade. Eu vi... Eu vi a live lá na clínica. Ah, eu sabia, irmã. Sabia que o senhor tava lá. Eu vou indo. Vou comprar linha e elástico. Tá bom, irmã Elisamara? Vai fazer... Máscara? Eu tô com umas encomendas pra fazer também, mas... É, tem que fazer máscara. Pra não ficar com corana, tem que colocar máscara mesmo. Ah, então. Mas e por que você ficou falando assim, que queria viajar? Eu falei que agora não pode viajar. Eles não deixam subir num ônibus. Aí ele falou... Não, mas nós sobe de máscara. Eu falei... Mas ele não vai deixar nós subir nem de máscara mais. Não pode subir num ônibus de máscara. Ah, mas eu tô com medo de viajar. Irmã Devanil, a Carlílio gostou de ir na casa da senhora. Pensa numa pessoa que gostou de ir aí. Aí fica. Ah, mas eu quero viajar. Não sei. Ela já falou mais de mil vezes, o modo de dizer, né? Hoje. Eu quero viajar pra todo lugar. Pra todo lugar? É. Por quê? Meu Deus. Por que eu tô querendo comprar? Cadê minha linha branca? Eu tô com linha... Ah, tá aqui. Ah, não. A minha boneca caiu. Linha berge? Não são brancas duas, né? Uma é branca, outra é berge. Ela tem que usar a branca, né? Eu vou fazer a barra nesse pano. Pra a mulher fazer tipo de um... Ela vai fazer tipo de uma peneira, ela diz. Ela que coloca um elástico lá. Eu queria colocar o elástico pra ela. Mas ela diz que coloca na hora lá no balde, né? O elástico no balde pra coar o leite. Eles vêm de leite, vêm de queijo, né? E é bom coar o leite mesmo, né, gente? Porque, olha, vender leite com... Cadê o meu tic-tac, Carly? O meu tic-tac? É. O meu tic-tac, que negócio de cortar assim? Você pegou ele aqui? Ah, eu tô aqui. Ah, desculpa. Como dizia minha mãe, se fosse uma cobra, tinha me mordido, né? Tava aqui do meu lado, né, filha? É. Ô, cabeça aqui, não é que é? Essa cabeça não ajuda. Essa cabeça não ajuda. Ela fala, não, mas minha bobina você não pode pegar. Isso aqui custa um real cada um, Carly. Tá louco? Não pode pegar, não. Fica calinha, mas minha bobina não pode. Um real cada bobininha dessas de plástico, gente? Cada coisinha de máquina é caro. Pra essa máquina aqui é de plástico, sabe, ó? A bobininha é de plástico, ó. Né? Então, de vez em quando a gente acaba perdendo. Tem uma vermelha aqui bonitinha, ó, ó. Mas não... Se deixar na mão de criança, some tudo. Ai, que mané. Eu vou encher minha bobininha aqui, porque... Eu vou fazer a barrinha desse paninho. Mas quem quiser mandar mensagem aí, eu perguntar alguma coisa, vai que eu posso ajudar, né? Vai que a gente pode. Arranca a bobina, põe a bobina, tira de novo, coloca de novo. Ô, gente, eu aprendi a costurar nessa máquina sozinha, sabe? Eu tinha 15 anos. Minha patroa... Inclusive, eu tava conversando com ela ontem. Ela tem que... Acho que ela deve ter uns 70 e poucos anos já. Quando eu trabalhei pra ela, ela tinha... Ela tinha acho que 38 anos, se eu não me engano. Faz muitos anos já. Ah, eu fui trabalhar pra ela, eu tinha 14 anos, né? Faz tempo mesmo. E... E ela, no meu aniversário, ela comprou uma máquina, mas foi tão engraçado. Eu trabalhava sozinha na casa, sabe? Tá aparecendo a minha boca aqui, ai, que bonitinho, né? Aí... Eu trabalhava sozinha na casa... E chegou o cara lá da loja... Até o palma lá e falou, tem uma máquina pra entregar aqui. Nome Odete. Falei, tudo bem, pode entregar. Ela não tá, não. Aí tá, entregou a máquina. Peguei e guardei lá, né? Quando foi de tarde, a pessoa chegou e não falou nada. Esperou chegar meu aniversário. Vocês viram aqui a coisa? É meu aniversário. Chegou a esperar meu aniversário. Pra falar pra mim que a máquina que tava ali era minha. É, mas pensa na felicidade... Agora eu tenho que cortar esse negócio, porque ficou muito grande. Pensa na felicidade que eu fiquei. Só que era daquelas... Moderninha da época, né? No ano de... No ano de 90 e... Deixa eu ver, 90... Eu já falei que depois eu faço, Carilho. Não fico tirando minha atenção. Foi no ano de 95, parece que eu ganhei. Era... Singer Plus. E daí essa máquina não existe mais. Ela teve um filme muito triste. A pessoa com quem eu era casado, catou minha máquina e moeu no chão. Ela quebrou ela. Quebrou? Quebrou. E essa panquinha daqui? Deixa eu costurar aqui. Mas daí, como eu disse, o diabo tirou uma de mim. Eu ganhei depois pra frente. Depois de alguns anos. Eu consegui comprar uma outra. Hoje eu tenho... Não é nova, mas eu tenho. Tenho três máquinas. Tem essa antiguinha. Tem essa daqui. E essa que tá a mesa aqui é uma overlock chinesinha. Mas eu comprei com o meu dinheirinho, né? Enquanto o diabo tirou uma, agora eu tenho três. Oi. Quem tá me chamando lá? Abre aí pra mim ver. Ninguém. Ué. Não é que não vê? Tem certeza? Não. Ah, então ela chamou o Ivo. Eu entendi nem. Que que é isso, mulher? Tá escutando demais isso? Assim não dá certo. Assim não dá certo, né? A mulher chama a mulher lá e vai pensar que é eu. A irmã Devanil que fala que tem vontade de costurar. Mas é tão fácil, irmã Devanil. Treina nessa maquininha aí, ó. Solta, Carlilha. Vai. Treina nessa maquininha aí, ó. Faz barrinha, ó. Linda barrinha. Linda barrinha, né? Ó. É só mirar o zóio no meinho da máquina. Que vai tranquila a barrinha. Como é que é o hino que você gosta de cantar? Meu Deus, é bom pra mim. Comigo vai. Tão forte e brilha o sol. Que a chuva cai. Amor tão grande assim. Só Cristo tem por mim. Direi eu até o fim. O meu Deus é bom pra mim. Ai, lindeza! A Carlilha tem uma voz muito afinada pra cantar. Graças a Deus, hein, tia? Eu tinha afinado. Graças a Deus. Tem uma vozinha afinadinha pra cantar. Eu tinha afinado. Não. Voz afinada não quer dizer que você tem que cantar fino. Não é isso que eu quis dizer. Mas é isso. É assim, ó. Olha a minha bonita que caiu. Afinado. Ó, gente. Quando o tecido ficar grosso aqui, ó. A máquina, ó. Fica coção. Fica coção. Não, ela tem que ajudar com a mão, né? Tem que ajudá-la com a mão pra ela ficar, senão ela não vai. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A irmã Devanil compartilhou aí também, gente. O link do curso gratuito, tá? Pra quem quiser participar, é só clicar no link aí embaixo. A irmã Devanil tá falando assim, nossa, ela me deixou maluquinha por causa de uma boneca que não estava de calcinha. Pois é, a mãe da senhora. É que a mãe da senhora agora é como um bebê, irmã Devanil, que nem eu falei, né? Pessoas que tem problema de mal design, né? Ela... Pessoas de idade, ela se torna criança, né? Então, daí é assim, né? É a irmã Léo que vai fazer máscara mesmo, viu? Acertando. Irmã, minha câmera... Irmã, minha câmera já abriu. Ai, que bom, irmão. Irmão César, vai ter live então pra nós? Que bom, Deus abençoe. Faz live lá pra nós ir lá participar, tá bom, irmão César? Vida no interior. Irmã Lenícia, fazendo máscara pra se proteger do Covid? Eu já fiz bastante, né? Pra doar. Inclusive, sobrou um pouco aqui, mas o povo buscou. E... Eu tô querendo... O que eu tenho que fazer é pra mesma mulher que pediu a costura, que ela pediu máscara, eu tenho que fazer pra ela. É pra ela que eu vou fazer. Irmã Devanil, eu ia dando os parabéns aí pro César, né? Vida no interior, porque agora ele vai fazer live. Querida, Deus continue te abençoando, você e seu canal. Obrigada, irmã Rita Garcia. Deus abençoe a senhora também, tá? Deixa eu ver mais aqui embaixo. Os cumprimentos, fica cumprimentos. Rita Garcia dando glória a Deus. Que bom, Deus abençoe. Que lindo, parabéns, irmã. E Carlilha, obrigado, irmã Simone. Acho que é porque a gente tava cantando, né? Será que é isso? É, vai ficar zigue-zague. Não acerto costurar a neninha reta. Fica, agora, irmã Devanil, consegue, porque eu... Mamãe chata. Quando eu aprendi a costurar sozinha numa máquina dessa que eu tô com ela aqui agora... Nossa, não apareceu. Eu pisava bem devagarinho, fui treinando num retalho. Depois que a gente consegue. Sabe? A gente vai... Aprendendo de, assim, aos poucos, não é uma vez só, não. Cata um pedacinho de um tecido aí e vai tentando fazer. Cadê? A gente falar e não fazer é uma coisa. A gente fazer e tentar daí, a gente vê o resultado. Não tô achando nenhum. O que você tá procurando? Ué, procura uma coberta pra essa panaca porque ela tá... Não tem coberta pra ela aqui. Ué, é assim, ela corta só um pedacinho. Tem bastante pano aí, procura aí, mas não fica me tirando eu do serviço. Eu não consigo me achar. Isso não é uma coberta. Isso aqui é um pano pra irmã coar o leite dela. Isso não é coberta de boneca, não. Então, a minha senhora vai comprar um vestido que cobriu o pé dela. Ah. Mas você tem que comprar o sapato pra eu colocar. Não me diga. Diga assim, mãe. Boa, sortuda. Sortuda é você. Sortuda é a senhora. Ah, eu sou mesmo. Sou sortuda de ser mãe de uma menina tão linda de Deus. Viu? Só mesmo. É assim. É assim que eu seguro pra isso. Tô terminando isso aqui, ó. Tô terminando. Terminei. Fizemos quatro cantinhos. E agora sim não tô terminando nenhuma porta. Aqui, ó. Tudo prontinho. As quatro formas. Achei uma coberta. Mãe. Mãe, ó. Achei uma coberta? É. Essa coberta pode ser muito engraçada, né? Pois é. A primeira dá pra cobrir ela. Muito engraçada, né? Olha, mãe, ó. Olha aqui. Desengraçado. Mas isso aí não é uma coberta? Mas... Essa é uma coberta com... Isso não é uma coberta, dona Carleira. Mamãe, a coberta. Carleira. Essa dupla... Essa dupla tem talento. Bom é louvar o nosso Deus. Irmã Sandra, eu... Eu quero o teu prazer, né? De ter a Carleira cantando comigo na igreja, assim, se Deus quiser. Nós duas. A gente canta bastante alguns hinos em casa. Eu já vou, assim, colocando na cabecinha dela, né? Tem quatro aninhos só. Mas... Ela é bem afinadinha pra cantar. E tem um hino que eu gosto muito de cantar, que é a Preciosa Semente. Ela sabe inteirinho. Então, quando voltar aí o negócio... O povo ir pra igreja, já quero voltar cantando o hino. A gente canta o hino do barquinho também, do começo ao fim. A Carleira sabe, né? A Carleira sabe cantar o hino do barquinho, né, filha? Oi. Ó lá. Já fiz três lives. O quê? Tá rodovo. Você já fez três lives? Mas por que eu não recebi notificação? Ô, louco. Ah, não acredito. Para, filha. Deixa eu ver. Não é possível? Como é que eu não recebi notificação, ô, César? Como que eu não recebi notificação tua? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou lá no seu canal agora. Quero ver por que que eu não tô... Deixa eu ver se deu treco ali no sininho. Já volto aqui. Já volto. E aí, já volto aqui. Tem. Eu deixei no mudo aqui Porque tava passando O carro do... Do ovo Ô César, eu não tô entendendo Eu e a irmã Devanil, nós somos inscritos Ela também não recebeu E eu tô do jeito que vida no interior Não tá caindo no seu canal O que aconteceu? Deixa eu procurar mais aqui pra baixo O que não aparece direto, né? O seu canal Quando a gente pesquisa aqui, ó Isso aí Como é que eu vou fazer pra me achar? Eu tô escrevendo direitinho, ó Vida no interior não tá aparecendo Ô César, passa ali na comunidade pra mim te achar você Porque aqui eu não tô conseguindo achar pela pesquisa não, tá? Passa lá na comunidade agora Deixa um oi lá É um oi pra lá Deixa um oi lá Um oi pra cá Um oi pra lá Um oi pra cá Um oi pra esquerda e pra esquerda É um oi pra direita Um oi pra esquerda Ô César, passa ali na comunidade pra mim te achar lá Vamos ver aqui Vamos ver se ele tá aqui Aqui, eu vou entrar por aqui Calma aí Mas não é possível Por que que eu digito e não aparece? Deixa eu ver aqui Ele colocou aqui fazendo a limpeza no meu quintal Esse eu não vi ainda não Ah, ele fez live há 19 horas atrás Por que que eu não consegui receber? Ah, mas o sininho tá ativando Ah Celular, celular Celular, celular Você não me tapeia Você não me tapeia O sininho estava desativado, viu César? Acabei de ativar de novo Eu tinha ativado Porque todos os canais que eu me inscrevo Eu gosto de ativar o sininho Pra mim ver o que que a pessoa vai fazer, claro Aí Tava desativado Acabei de ativar de novo Eu cliquei lá na opção todos Agora eu não vou perder uma live, tá? Não sei por que que é difícil encontrar seu canal na pesquisa, né? Mas aparece assim Vida no interior Uai Vida no interior Deban Talvez você precise aumentar Mas eu vi que você fez live há 19 horas atrás Há 21 horas atrás Viu? Ele fez Ele fez Vamos ver a outra live aqui E a outra live não tá falando quanto É, live de teste Que foi a primeira que ele fez, né? Ah Agora o vídeo Eu preparar as bananas Eu assisti Mas que coisa, né? Agora ativar o sininho Nós não vai perder nada Ô César Você fala caipirense? Assim Batarde Você fala caipirense? É tão legal Acho tão bonito Acho bonito Quem fala na caipirense É É muito bom Meu filho é músico Toca violino Ai que lindo Gratificante ver os nossos filhos Os nossos filhos Servindo a Deus Desde pequeno Já é um rapaz De 21 anos Ai que lindo, né irmã? Irmã Sandra Que bom, hein? Gratificante mesmo Agradecer a Deus, né? E a jiboia Que está com fome, hein irmã? A irmã deva-deu Perguntou da jiboia O que a jiboia faz? Quer ver, irmã deva-deu O que a jiboia faz? A jiboia faz assim, ó Ela está com vergonha Mas já fez? Mas já está com vergonha A irmã deva-deu Que perguntou para você aqui Como é que a jiboia faz? Mas a senhora está com vergonha Comigo também não acho o canal Pois é, irmã deva-deu Vai ter que entrar aqui na comunidade Para achar ele A senhora vai lá Ativa o sininho de novo Na opção todos Porque às vezes deve ter dado um pane Porque não é possível E ativa o sininho de volta Para nós irmos nas lives dele Irmã, compartilhar no meu zap Para eu ver também Ah, tá Eu compartilho lá, irmã deva-deu Ou vai na comunidade, irmã deva-deu Vai na comunidade agora A senhora está lá Ele está lá também Ah, ele não saiba lá Carpirense? Não acredito É tão gostoso falar assim Boa noite Boa tarde Bom É, não é bom dia É bom dia Seu Zé Dê um golinho de café para você, hein? Dã Maria Cafézinho para nós E para nós Daqui a Dã Maria vem aqui, né? Não É, cadê o outro paninho branco? É dois Será? Cadê? Tinha que estar aqui Não é? Onde que está? Achei Sufogado Escondendo de mim Deus o livro Três panos Eu tenho que fazer para a mulher Amanhã Mãe Oi Olha Ela está Ela está com frio Porque ela está querendo O fogo para ela ficar bem O que? Com frio o que? Essa boneca toda Nós temos que fazer um cozido dela Não Ela está Não Ela está com frio Porque ela está quente Ficando quente Ai, não Ela está quente E agora eu tenho que ficar com a espécie Gente, está um calor Deixa eu ver que hora que é agora 5 e 13, né? Olha lá, viu? Ó, César Já ganhou um inscrito aí Olha, que lindo A irmã Simone Está ficando quente Simone já foi lá, viu? Coisa boa, né, César? Não precisa estar em uma live Que joga ali encaiada Joga já Quando vê Você vai abraçar a pessoa lá A pessoa vai te abraçar Sem saber também Não é o que acontece? Aí fica lá Ai, caiu meus amiguinhos Não sabe por quê Só ir na comunidade Tranquilo E agora caiu minha famiguinha A Ana Cinderela Tutoriais Deixa eu ver como é que é o nome dela direito aqui Ana Cinderela Tutoriais e Lives Deixem um joinha Muito obrigada, Anny Vai lá na comunidade, minha filha Vai lá na comunidade Para fazer uma visitinha para você, tá? Ele é tudo aqui Ficando comigo Deixa eu ver o que está enroscando a minha máquina aqui O que está com o rosto Ela está enroscando o negócio aqui Sai daí, enrosco Viu, Anny? Faça ali na comunidade Para o povo fazer uma visitinha E visita o povo lá também A Ana dando risada, né? Vou lá sim Mas você já é minha amiga Eu sei Eu sei Já sou sua amiga, sim Eu lembro de algumas lives por aí É... Ah, eu sei Acho que você faz lives Se não for outra Anny Se eu não estiver confusa agora Que é outra Anny Eu já fui numa live sua Tá? Tá Tudo bem Mas que não você não me deixa na mão não Que eu tecocho Você é, mulherzinha? Mas sim, mamãe É que eu tinha... Eu não tinha coxado direito aqui o... Parafuso que eu tecocho direito Quando a gente vai encher a bobina A gente... Bambi aqui Mas se não coxar direito Não dá certo, né? Aí eu falei Eu tecocho Eu tecocho Eu tecocho Eu tecocho Ai, meu Deus Eu não entendi Então, povo Pode conversando aí Que não é responde aqui Ah, é você mesmo então Não Não Um dia eu entrei na sua live Acho que você abriu A tua internet Não sei se estava fraca Estava rodando Daí acho que você saiu E abriu outra, né? E na hora que eu fui lá Não deu Mas é assim mesmo, né, Anny? A vida da gente é assim mesmo Estamos aqui trabalhando Nós aí tentando Se a enxada quebrar Nós pegamos o enxadão, minha filha Se o enxadão e a enxada não prestar Ah, na encarpe de foice também Dá um jeito pra tudo, né? Pois é Nós estamos aqui na costura Vamos lá Ai, obrigada, Anny Você estava assistindo aí o comercial Deus abençoe você, viu? Muito obrigada Mesmo E agora eu estou colocando vídeo Vídeo não pulável Porque daí o povo não pula Nos vídeos, né? Na live Acho que pode É Mas nos vídeos Você tem opção de colocar Comercial pulável E não pulável Então eu estou colocando assim Vídeo não pulável Porque daí a pessoa vai ter que assistir até o final Apesar que é curtinho Bem mais rápido que a pulável E daí pelo menos A pessoa Pra assistir a receita Ela vai ter que assistir O comercial Porque o comercial é que ajuda a gente Né? Aí Eu estou colocando a opção de vídeo não pulável Ah, a gente tem que ser esperto também, né? A pessoa quer a receita Mas já vai chegando e pulando o vídeo Aí Mas eu agradeço você, tá, Anny? Deus abençoe a tua vida aí, tá? Mas passa ali na comunidade Porque eu vou, sei lá, depois Vê se o povo que está vindo aqui Está indo lá mesmo E já eu vou até lá Ué, Amanda Vanil Morreu? Ué Ué Nossa Mas a senhora disse Aquele dia a senhora disse que ela estava morta Aí eu fui aí A bichinha funcionou E agora ela morreu Mas morreu de vez mesmo? É, morreu Eu acho que ela ficou viva Não, mas a minha irmã disse que morreu E a senhora enterrou ela? É porque não presta em jogar fora, né, irmã? Mãe Ela ficou viva Ela enterrou Mas, irmã, Vanil Dá pra usar a panela Tira a panela Não joga a panela, não Usa a panela Não joga a panela, não, né? Ah, não joga ela fora, não, irmã, Vanil Faz igual eu Eu achar uma panela de arroz Um dia aqui no lixo Meu marido achou pra mim, né? Daí ele trouxe Só que ela estava assim A panela de dentro Senão eu tinha pegado pra mim A panela Só estava o plástico mesmo A pessoa pegou a panela, né? Boba, né? Aí eu fiz um vaso de flor Tá lá dentro da minha sala Deu um vaso Deu um vaso de flor bem bonito Outra coisa que eu não jogo fora É cesto de centrífuga Eu tenho Eu tenho vaso de flor Feito com cesto de centrífuga Aí eu pinto, né? E planto a flor dentro Para, carinho Mãe A boneca está fazendo ginástica Boneca fazendo ginástica? É, ela gosta de fazer ginástica Ah, tá Eu já vou mostrar Para onde é que ela vai fazer ginástica Já, já É aqui? Não, senhora Não é aí, não Ela vai escorregar em outro lugar Não Viu quem chegou ali? Não Não, ela segura muito bem Ah, tá Irmã Devanil, me responde uma coisa Como eu não tenho cantinho Será que posso entrar direto No cantinho de alguém? Entrar direto? Como assim, irmã Simone? Como assim entrar direto? A senhora pode se inscrever em qualquer canal Isso eu sei que a senhora pode Mãe, eu não entendi o que ela quis dizer Entrar direto Tá? Mãe, ela pulou longe Pulei longe? Ela pulou A boneca Agora eu tenho que fazer Ela está com frio que gosta de quente Eu tenho a resposta Irmã Devanil, mas Ela já se inscreveu lá no canal do César Ela está perguntando se ela pode entrar direto Não entendi Só ir ali na comunidade, irmã E se inscrever no canal das pessoas que estão lá Tá? É, Carlyle Você vai ter muita história pra contar Quando a mamãe fica velhinha, né? Você vai falar que quando a mamãe estava costurando Você ficava do ladinho da mamãe Quando a mamãe fazia pão Você ficava do ladinho da mamãe Né? Mãe Quando eu ficar velhinha Mãe Quando a senhora fica velhinha Ela já não vai conseguir fazer a costura E aí eu vou fazer Tiritinho Eu vou costurar Eu vou fazer comida Que lindo Vou lavar o banheiro E dar comida pra uns cada um E eu vou dar pro papai Pra cinhar Ai, ela vai tratar na boca minha e do papai dela Porque ela fala que quando ela ficar velhinha Os dois vão ficar com fome Ela vai dar na boca de cada um Comida na nossa boca Pra nenhum ficar reclamando que tá com fome, né? É Ela acha que a gente fica velhinha E nós não vai conseguir comer Mãe Eu coloco você Daí ela vai costurar Lavar o banheiro Fazer comida No banco eu vou dar pra cada um Nossa Que bom, né? No banco derruba a comida, né? Ah, meu Coloca um babador Ué, a gente precisa de babador Com uma coisa diferente Fazer um babador pra gente é grande Daí você trata de nós Ai, tá fazendo Né? Olha Olha Olha, manhã Como é que o soldado faz? Faz ginástica O soldado faz flexão Mãe E essa mulher de boneca Ela tá fazendo flexão também Essa mulher de boneca Tá fazendo flexão? Como é que ela? Tá fazendo flexão? É Essa mulher Essa mulher Ela pula e correga Ela pula e correga Ela não escorrega Ela correga Mãe Oi Olha Pronto Mais um pronto Mais um quadrozinho de leite pronto Ah, tá com vontade de fazer E agora sim ela pode refrescar Muito Eu já gostei muito de costurar, sabe? Agora não Eu faço os concertos aqui Eu já tô gostando de refrescar Porque a gente ganha uns trocadinhos Mas fazer roupa assim Não sou muito fã não Eu gosto de só Pegar a roupa Fazer assim Tô fazendo isso aqui pra irmã Porque ela é da igreja lá E pediu pra mim sim Mas Parece que eu não tenho mais aquela Aquela vontade Como eu tinha antes, né? Porque acho que é porque a gente ficou ocupada também no Para, Carly Tirei A gente ficou ocupada também no canal, né? E daí a gente Mas eu tive época que eu ficava Todo dia, o dia inteiro Sentada na máquina fazendo tapete Nossa, como eu gostava de fazer tapete Gostava de inventar Modelagem de tapete Ixi E até hoje eu lembro das modelagens Até hoje Se eu fazer, eu lembro das modelagens até hoje Saúde, minha boneca Mãe O que foi? Mãe Não Não, não, não Não Ai, que bom Ai, gosta de brincar Não mostra a língua Não que o povo vê a tua língua na grande A Anne já foi lá, Anne Muito obrigada, tá? Boa tarde, Carly Ele é bem afinado O irmão Sebastião falou que você é bem afinadinho pra cantar Vamos cantar o barquinho pra eles verem Não temo mais o mar Me ajuda, senão eu vou errar Não temo mais o mar Pois Esqueci E agora? Você me ajuda? Pois sim, está minha fé Ah, é Ah, é Então vamos juntos então pra você me ajudar No meu barquinho está Vamos Jesus de Nazaré Esqueci de novo Como é que é? Criança, quando a gente quer não canta Quando a gente quer não canta A hora que a gente está de boa assim cantando Ela canta junto Diana Souza andando um boa tarde pra nós Boa tarde, vou ter que sair Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser Boa tarde, César Deus abençoe tua vida E vida no interior Deus abençoe você Quem for na comunidade Dá um cheguinho lá no canal do irmão César E vida no interior, tá? Dá um cheguinho lá E se inscreve no canal dele pra ajudar ele Pessoa simples da rosta Ô irmão César Mas que lindo que está aquele milho lá Que eu vi o irmão plantando lá com o seu sogro, né? Ah, eu lembro do cachorro Ela estava lá, né? Plantando o milho e o cachorro xeretando também, né? Mas está grande, viu? Milho Ele posta o milho lá no Instagram e eu vejo A gente vai acompanhando o crescimento, né? Muito bom Eu tenho que ver pra fazer o conserto Ela me ajuda a só Ai, irmã Será que dá conserto a essas máquinas? Pra fazer o pão? Bora fritar um torresminho pra janta Eita, mas não posso comer Irmã, come aí por mim Não posso comer, não É... Anne Cinderela Aparece uma live É você, já fui lá A irmã Devanil já foi lá também Porque a irmã Devanil é assim, gente O canal que eu me inscrevo Ela inscreve também E quando ela inscreve num canal Ela me avisa, eu vou lá também Mas faz assim E a irmã Devanil também tem canal, tá, gente? O que, fi? A irmã Devanil também tem canal Quem quiser se inscrever lá, fica à vontade Ai, meu Deus A irmã Devanil está cobrando um negócio aqui de mim Que eu não sei quanto que eu vou fazer pra ela Coxa de retalho da vovó Né, irmã Devanil? Na verdade, irmã Devanil Eu queria fazer essa coxa na overlock Nessa overlock aqui Eu vou mostrar pra vocês Chinesinha que eu tenho aqui, ó Tá aqui atrás Essa aqui, ó, tá? Tá até empoeirado Porque a gente não mexe aqui É difícil E tem uma peça dela aqui que tá quebrada Essa peça custa Quer ver? Ah, eu não sei Diz que não tá barato Porque Em... Deixa eu ver Em dois mil e... Em dois mil e dez Eu paguei oitenta e cinco reais nela Eu não sei quanto que tá custando agora Muito cara essa peça Credo, que horror Eu calculo que esteja em torno aí De duzentos reais essa peça Eu não sei falar o nome dela Eu chamei ela de agulha Mas não é É aquela peça que joga assim Que joga a linha assim, ó Né? Que tem a que vai aqui E a que vai aqui, né? É uma grandona Que tem do lado de cá Em dois mil e dez Paguei oitenta e cinco reais Eu já achei caro na época Comprei porque eu precisava dela Agora eu fico imaginando agora Cadê em quem? Aí eu fui passar um tecido grosso ali Não era pra mim ter passado o tecido muito grosso E eu passei Mãe, mãe, o soldado chegou? O soldado chegou? Ela fica feliz O irmão dela chega e fica feliz Mãe, mãe, olha Oi, soldado Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu filho? Ó Pensei que não tava tudo bem Não respondeu Eu falei, ué Mãe, olha O que foi? Mãe, fica feliz Eu vou deixar a camiseta Por que você mandava a mãe pra eles lá? Que? Vou deixar uma camiseta ali Você falou, ô mãe Ô mãe Ah, ô mãe Ah, tá Entendi Vai precisar dela amanhã? Não Ah Então tá de boa Oi Oi Ah, o soldado Fica na felicidade quando o irmão dela chega O soldado é meu O soldado é meu Meu É meu Nossa Tem um ciúme desse soldado que chega a doer Diz que o soldado é dela Aí eu brinco assim O soldado é meu O soldado é meu filho Ela fala assim O soldado é meu filho e meu irmão juntos Entendeu? Soldado é meu filho O soldado é meu filho misturado com o Tiago É meu filho misturado com o irmão Você grita, meu Tiago? Não grita, mãe Se você gritar aqui Vai doer o ouvido das pessoas lá Mãe Mãe Esse não tem Mãe Esse não tem pimentinha Eu gosto É, mas esse aqui é bem pouquinho só Porque você já comeu outro E eu não gosto de você comer muito sássia Eu nem gosto que teu pai compre essas coisas pra você Falar a verdade Eu não gosto que ele compre isso aqui pra você Ele traz de teimoso Isso aqui não é bom ficar comendo direto, não Ainda bem que dura uma semana Porque, olha Mãe Eu não gosto Mãe Antes que eu come tudo esse sássia aqui Eu vou fazer uma sássia Mas não vou dar mais hoje, não Mãe Parece uma bomboleta Nossa, que susto Ai, chegou até Nossa Ai Você deu uma bocadona aí, né Ai, deu Cadê a menina da piscina? Ué, eu queria ir na casa dela A menina da piscina não tá na live Mãe Vamos cutucar ela Vamos cutucar ela Vamos cutucar ela, ver se ela vem Quer ver? Vamos ver se ela vem Ô menina da piscina A Carlile quer que você venha aqui na live A Carlile quer dar um recado pra você Mãe 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 Eu quero ir na casa dela A piscina dela é muito fundo Não, filha Eu tenho medo, filha De você sumir lá dentro Ué, você tem que ir lá pegar eu Meu povo, cadê o assunto? Bota um assunto aí pra nós falar Eu tô pra conversar mesmo Eu gosto de conversar Bota um assunto aí Deixa que eu pego você Mãe, água Dá licença pra me pegar Tudo bem Tudo bem Mas não tem anca dentro Mas eu só tenho que encher Pede pro tia Ano lá Anca e entra no banheiro Toma banho Gente, puxa um assunto aí Que a gente fala, viu? Quem quiser sair também Fica à vontade Eu vou ficar cuturando aqui Deixa eu ver A menina da live A menina da piscina me respondeu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ela diz que vem A irmã Letícia tá Aí faz o senhor A irmã Letícia A irmã Letícia é na cimenta Paz o senhor Aí já fiz, né gente? Os três paninhos A irmã Letícia tá aí A irmã Letícia A irmã Letícia é na cimenta Paz o senhor Deixa eu abaixar o volume aqui Ô, Malsô, viu? Aí já Oi Oi Então aqui Então Vamos esperar a menina Entrar aí pra você Dar um recado Que o Tiano pegou Mas Não, você pegou a dele Ele deu água pra você? É Olha a banda aqui Tem certeza que o Cristiano Deu a água pra você? Eu não acredito não Onde que o Cristiano está? Eu tô no quarto Ah, ele não ia dar Essa garrafinha pra você não Não, senhor, Cristiano Não é pra pegar nada Pra ela aí não Tem aqui A Carlile gosta de aproveitar as coisas Não é pra dar pra ela aí não Ó quem chegou aqui, Carlile Carlile Chegou a gente aqui, Carlile Não é pra dar salgadinho pra ela não, Cristiano Eu já dei bastante Por hoje chega Carlile Tem gente querendo Vem aqui Você não vai lá Que ia dar um recado pra pessoa? Ah Olha quem chegou lá A raiz A menina tá ali Fala pra ela O que você ia falar pra ela? A menina nada da piscina O que você vai falar pra ela? Mas eu gostaria do chocolate pra comer Mas fala com a menina ali Que você mandou chamar ela Ela tá ali na live Fala pra ela lá então Mas Mas eu tô querendo chocolate Mas depois Primeiro conversa com a menina da piscina ali O que você ia falar pra ela? Eu não consigo É a senhora Mas eu não sou Todo mundo viu que você falou Que ia falar com ela Agora ela tá ali Você não quer falar? O que você falou Que você falou Que a piscina dela É muito funda? Ai mãe Ai mãe É fundo desse tamanho Então Mas o que você quer fazer Na casa dela Que você falou Que você quer ir lá fazer o que? Ver o casal dela Ai A Carlile Quer Ver o casal Ah Agora ela falou certo Viu Raíssa Que aqui Já falou Que queria ver o casal Agora ela quer ver o casal Do que? De boneca Casal de boneca Casal de boneca Mas não é casal de boneca Que ela tem Agora eu vou ter um chocolate Para comer Você vai esperar um pouco Eu vou te dar café da tarde primeiro Daí você vai comer chocolate Ah Isso não Ah Isso sim Não Isso não Esse eu gosto de Esse eu gosto de chocolate Chocolate Aquele chocolate Que o teu pai trouxe Vai ter que durar uma semana Para você Então você já comeu hoje Mas depois de chocolate Eu já comi agora Mas depois que você comer pão Você come chocolate Espera um pouquinho Que eu vou lá te dar Tá bom? Deixa eu ver aqui Que é que ela Para criar 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 Deixa eu ver aqui A Raíssa A irmã da Valinha Falando um oi Para a Raíssa Pardinha Raíssa Eu ia falar O negócio E deixa quieto Pô É A irmã da Valinha Já 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 Como é que é? Carlyle Deixa que o Chão Toma banho Sossegado lá Que eu pedi Na escraptura Irmão Não é? Eu falei Para você Que eu tinha Chocolates Para comer Oi pessoal Meu nome é Sandra Sandra Ribeiro Ô Sandra Se você tem canal Eu vou te dizer Uma coisa para você Porque eu posso falar Você não pode escrever Nunca chega Numa live dos outros E escreve Você tem um canal Que aposou Se inscrever no seu canal Essas coisas não pode Viu? É spam O que você não quer Para você Você não pode fazer Para os outros também Tá? Então Se eu chegar Numa live Gente Ó Vai no meu Que eu vou no seu Mas não identifica O que que é Porque isso gera Mensagem spam Tá bom? Tá bom? Por isso que eu tirei Tua mensagem Daqui É Então daí Você passa na comunidade Agora Deixa um recado Lá Mãe Não deixa a mensagem Spam que eu tiro Na hora também Viu? Deixa um recadinho Lá Qualquer coisa Um boa tarde Com o povo lá Aí o povo vai lá No seu cantinho E escreve Quem tá fazendo live Pode falar Cantinho Canal Se inscrever Aquela coisa toda Agora Quem tá escrevendo Comentário Não pode Vira mensagem spam Isso prejudica Eu e prejudica Você também Tá bom Meu anjo Beleza Tá desculpado Porque às vezes A pessoa não sabe Mas ó Passa ali na comunidade Você sabe o que que é Comunidade Você sabe o que que é Passa ali na comunidade Daí todas as pessoas Que estão ali na comunidade Vai lá E escreve No seu canal Falou Minha querida Sandra Ribeira Então tá bom Meu anjo Até eu vou lá Mas eu não sei Se você Ó Você só faz Só fala assim Você se inscreveu No meu agora Porque daí Eu quando eu vou Na minha comunidade Eu espero dar Vinte e quatro horas Que nem hoje de manhã Eu tirei pra isso Eu fui nas três Comunidades minha Que eu tinha colocado Live passada Porque como eu tô fazendo Live quase todo dia Então daí Vai dar vinte e quatro horas Aí eu vou lá E retribui Quem não é meu amigo Agora Quem Aí se você não é minha ainda Você me avisa Ah tá Então eu posso ir lá No seu agora Então passa lá Na minha comunidade Que eu vou lá agora A Bebel também chegou Ih né Bebel Deus abençoe você Bebel Eu agradeço Crochê Bebel Tu faz umas roupinhas Linda Mulher também Linda roupinha Linda roupinha Ai que medo Ai Socorro Socorro Você faz umas roupinhas Muito lindas Viu Bebel Deus abençoe Viu Linda demais Nossa As roupinhas de bebê Muito lindas A roupinha Cadê a menina Que eu falei com ela A Sandra Ribeiro Eu vou ali na comunidade Ver se você está lá Tá Sandra Vamos ver se você está aqui Para nós ir no seu Cadê a Sandra Só tem aqui o vidro no interior E a Anny Que está aqui Sandra Dá uma passadinha ali agora Para a gente ir lá A gente já paga a conta Com você agora mesmo Vai lá Que o povo já vai ali E já ajuda você também Tá bom Ué Por que você desculpa a luz Então vai lá Que nós espera Né irmã Devanil Eu apaguei a luz Porque a máquina Só funciona com a luz acesa Ó Se eu pisar Que você estiver com o dedo aí O dedinho vai para dentro Né minha filha Por isso que eu apaguei a luz Criança gente Tem que tomar cuidado né Ó Enquanto eu estou conversando com vocês Olha o que ela estava fazendo aqui ó Enfiando aqui Eu apaguei a luz ó Se eu deixar aqui Pisar sem querer lá Aí pega o dedinho dela Vai ver o susto Pode colocar aí Não vai dar nada Vai Vai Não tem certo Não assustou não? Pensei que você tinha assustado Ô Sandra vai lá Que nós estamos curiosos Saber que canal que é o teu É o que que é que você coloca lá né Vamos ver se ela já Só deu tempo dela ir lá Vamos ver se ela já foi ali na comunidade Eu estou boiando Deixa eu puxar aqui Não Não foi ainda não Ela deve estar escrevendo alguma coisa Não entrou aqui ainda não Opa É Carlyle Legal faz isso Ô pão Quem está fazendo pão aí ó A irmã disse que costurou o dedo dela Ô a Sandra não sabe ir Deixa eu ensinar ela aqui Ô Sandra Nós vamos explicar pra você então Como é que você vai na comunidade Tá meu anjo Para Carlyle Tira a mão daí Você vai clicar aqui nesse X Que primeiro ó Aqui ó Clica no X aqui Sai dele Aí você vem aqui ó Nessa rodinha Tá Ó Tá vendo Aí você vem aqui ó Comunidade ó Aperta aqui Ó Você vai subir a live que eu toquei agora E vai vir aqui na mensagem ó Aí você vai deixar seu comentário aqui Tá vendo Não é difícil Clica no X Daí aperta na bolinha que está lá do lado direito seu Aí você vem aqui e escreve Aí termina de escrever Você vem aqui de novo ó Você fica na live do mesmo modo Tá bom Vamos ver se você aprendeu Não é difícil A gente sempre está ensinando as pessoas aqui Ô Carlyle A irmã Devenil quer saber como é que a jiboia faz Porque diz que a jiboia está com fome Como é que a jiboia faz? Ah Não Mas faz aqui pra ela ver É você que está vendo você ali ó A jiboia diz que está com muita fome Mas o zoião dela não me engana Não esqueci É por isso que eu não chego perto dela Que ela abre a boca do tamanho de uma guela É assim? Eu errei ou esqueci Não esqueci Eu esqueci Irmã 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 Zenaide A paz de Deus Irmã Lenícia Estou atrasada Não está atrasada nada irmã Não está aqui ainda Não está atrasada nada não Deixa eu ver se a menina já veio aqui na comunidade Vamos ver se ela aprendeu o vinho aqui Ainda não Isso Ele vai resolver Ô Sandra Você vai clicar no X do lado direito Depois você vai clicar nessa Nessa Nesse círculo marrom aqui Que está escrito rosa dentro Aí vai clicar lá na comunidade Você vai entrar lá e vai deixar o teu recado Tá bom? Estou esperando hein Devanil já aconteceu comigo também Gente Comigo nunca aconteceu De eu bater a agulha É... Em cima do dedo não Mas eu vi uma colega minha uma vez Na máquina industrial Meu Deus do céu Agulha Travou Travou Passou do outro lado Daí Ela para não tirar o dedo Porque ela tentou tirar na hora do desespero Tirou o pé da máquina A agulha ficou cravada Saúde Aí A encarregada foi lá rodar gente Ai meu Deus Rodar para tirar a agulha do dedo da mulher Vixe E a outra É... Estava colocando Como é que é o nome? Ilhóis Colocando ilhóis no... Na... Na aba do boné E... Bateu aquela maquinona bem no meio da unha Ai Jesus Nossa A menina não gritou nada A gente só ficou sabendo Porque ela fez assim com o dedo Meu Deus do céu Aquela maquininha do ilhóis Entrou assim na unha dela Passou do outro lado Aí Na hora levar ela no hospital Na hora deu Nossa A gente veio com cada acidente Trabalhar em fábrica Ah Tá pequeno E como dói Será que ela conseguiu ir lá na comunidade? Agora eu que tô preocupada Se ela foi ou não Deixa eu ver se ela foi Parece que agora foi duas pessoas lá Vamos ver Se é duas é ela mesmo Que comentou duas vezes Ah é ela mesmo Agora ela tá aqui Eu vou Eu vou entrar lá no seu agora Ô Sandra Vamos ver aqui Porque se você se inscreveu agora aqui no meu Você diz sim aí Tá? Ela tá com dois vídeos só Né? Isso Como fritar o ovo perfeitamente E osso buco na cerveja com legumes Osso buco? O que é osso buco? O que é osso buco? O que é osso buco? Conseguiu? Conseguiu Sandra? O que é osso buco Sandra? É um tipo de um Sopa de osso? É isso? Sopa de osso? Não Porque quando a gente era criança A gente comia sopa de osso Pé de boi A minha mãe pedia Pé de boi nos açougues Cozinhava bastante Pra sair aquele Tutano Né? Mãe Aí a gente comia com farinha Olha Tem a Carlinha Tá treinando pra costurar aqui Vê a irmã? Olha Mãe Eu vou pra ir Isso minha filha Pode treinar aí Vai Espera aí Deixa eu arrumar aqui Deixa eu tirar aqui da tomada Pra não correr o risco De Dela ligar essa máquina Sem querer Aí Agora pode costurar Vai Passa aí minha filha Vai treinando Então O que é osso buco? Eu vou ver se ela vai já me responder O que que é isso Pra mim acho que é pé de boi, né? É carne Carne de músculo com osso Ah, tá Então é a mesma sopa É aquele osso que o povo Que no açougue Desossa a carne, né? E fica muita carne no osso Então chama-se osso buco Pra vocês aí, né? No caso A irmã Simone Domiciantes Que trabalhou numa malharia E vivia se machucando Nas máquinas Meu Deus do céu E ele entrou Eu já cheguei a bater O pé da máquina aqui No dedo Mas tirava muito rápido Mas a gente vê Muito acidente Em máquinas assim Principalmente Em máquinas industriais Né? Assim? Máquinas industriais Todo tipo de máquina De costura Outro tipo de coisa Ô Sandra Eu sei que é uma delícia mesmo Fazer bem temperadinho Aquele sopão de osso Colocar legumes Na nossa época Eu não ponhava legumes, né? Porque A gente não tinha conhecimento De legumes assim Era muito difícil Mas Minha mãe colocava lá Quando tinha cebola Alho Folha de couve Cozinhava bastante Aquele osso numa lata Né? No fogão a lenha Porque não era fogão a gás E a gente comia com farinha E tenho vontade De experimentar hoje de novo Porque tem uma mulher Lima lá que faz E eu falo pra ela Quando acabar a pandemia Eu quero que ela faz Um Um pé de boi Ensopado pra mim Que eu tô com vontade de comer O que ela faz? Que eu quero comer com farinha Eu quero fazer uma live Na casa dela ainda Com isso aí Se não fazer uma live Ainda vai fazer um vídeo Comendo sopa de osso É muito gostoso Sopa de osso A gente já chama Sopa de osso aqui Mas tem gente que fala Põe uma boa crementada nele Fala Como é que é o nome do prato lá? Como é que é o nome do prato lá? Meu pai Você esqueci? O prato é com outro lá Pra eu não fazer bem Coloca pé de boi picado Coloca cenoura, mandioca É o nome que dá lá Que eu esqueci agora Eu gosto muito Eu esqueci Porque daí a pessoa Tira os legumes Bate no liquidificador E coloca no colto de volta Pra fazer É É usado muito na época do frio Esqueci agora Já fui na Sandra Depois eu vejo o seu trabalho E sai da live Tá bom Viu Sandra? A irmã do Evanil já foi lá E você Eu espero que você retribui Depois pra irmã do Evanil Tá? Bem certinho Bonitinho Que aqui a gente guarda as coisas Porque a irmã do Evanil A irmã do Evanil é assim Ela vai no canal da pessoa Se ela perceber Que não foi retribuída Depois de 24 horas A irmã do Evanil vai lá e sai Então é boa pessoa É irmã do Evanil É irmã do Evanil É mocotó É verdade Mocotó É uma delícia Mocotó Olha Mas eu como de da sua dor Eu como mocotó com arroz Eita gostoso É bem isso mesmo É caldo de mocotó A irmã Simone também falou No tempo de frio O povo gosta muito Ah mas tem gente Que faz só o caldo né Mas tinha um senhor Que inclusive Fiquei sabendo Que ele faleceu Depois de um tempo Eu nunca comi o mocotó Daquele lá Porque eu fiz em casa Do meu jeito Bem temperadinho Mas o dele Ficou gostoso Não sei o que ele pôs Ele cozinhou com os legumes E tudo Daí ele falou Que tirou a cenoura E a mandioca Bateu no liquidificador E voltou o caldo Olha lá Carlinho Ah você quer o Eric E daí Pensa no mocotó Que ele colocou pimenta De todo tipo Vixe ficou bom demais E a mandioca Daquela amarelinha Que dá caldo grosso Que aqui em casa Tem dessa mandioca Quem sabe nesse frio Que esse ano Dá um friozinho Aí faz né Mas é bom Mocotó Eu gosto Mas no nosso tempo Que não tinha Esses legumes né Sandra A gente chamava Bom No meu tempo No seu não sei Às vezes você parece Muito novinho Mas no meu tempo No tempo da irmã Devanil Ainda falava Sopa de osso E agora Tá do outro lado Pra que trovar mais fundo É pinhão Eita Pinhão Pinhão cozido Hoje é de pinhão assado Se for pra falar assim Lenice Qual dos dois você gosta de comer Eu gosto mais de pinhão assado Mas quando a gente vai ficando velho Os dedos da gente não é mais a mesma coisa Só fica de bonito na boca Às vezes Mas não é forte Eu gosto de um pinhão assado Sabe aquele assado Que tá começando a querer queimar Eu gosto daquele jeito lá Mas é duro Agora Você tá ensinando o povo a costurar O povo tá vindo lá Que bom, filha A modelagem que você fez aí Eu gostei Ó Parabéns pra você Que legal Você tá usando a cabeça Pra fazer várias modelagens, né? É Tem que levar pro último pedaço A Patrícia Silva IPDA Silva Conheço como Mocotó Pois é, Patrícia É bem assim mesmo Mocotó Pai de senhor, irmã Pai de senhor, irmã Devanil A Patrícia Cumprimentando a todos Eu tiro o abraço Eu acho uma falta de respeito E lealdade da pessoa Aí, irmã Devanil Vai lá e tira Eita É porque é falta de lealdade Mesmo, né, irmã Devanil Porque a pessoa fala Abraça eu aqui Depois eu te retorno Aí Passa lá Três, quatro dias A pessoa não vai Esquece, né? Porque na hora ali É um fervo do vucu-vucu, né? Aí esquece A irmã Devanil É espertinha Vai lá e vê o tempo Aí ela pega e sai Olha, gente Olha, eu tô ver com esse menino A irmã A domicilante Perguntou se aqui tem pinhão Aqui tem? Não aqui em casa Mais ou menos Um quilômetro daqui tem Tem pinhão plantado Hoje à noite Eu vou fazer a limpa Irmã Devanil A senhora tem a lista aberta A senhora tem a lista aberta Agora, não tem? A senhora conseguiu abrir a lista lá? Quer ir? Dá pra senhora saber A senhora entra na lista Bom O que tiver na lista da senhora Ah, é canaca A senhora foi, né? Aí a senhora vai lá Na lista da pessoa Clica na lista da senhora E vai na lista da pessoa Aí a senhora Só a senhora não achar a senhora lá É porque a senhora não tá lá Só tá no dele Mãe, sim Eu vou fazer a minha 50 O que você vai fazer agora? Minha 40 Ah, agora eu sei que vai costurar É Pinhão é a fruta KKK que eu achei Era carne Ô Sandra Você achou que era carne Ou fizeram como carne Pra vocês? Eu já vi falar, gente Bolo de pinhão Mas eu nunca tentei fazer, não Bolo de pinhão? É Eu gosto de bolo de recheio Ah, tá Porque diz que tem Eu vi a receita Tem que cozinhar o pinhão Pra depois bater o bolo Eu gosto de bolo de morango Com pau recheio Mas eu já vi bolo de pinhão Agora bolo de mandioca Ai, não gosto Jesus, mas eu faço um bolo De mandioca ralada crua Ai, gente Misericórdia Que bolo Parece cocada Parece cocada De tão gostoso que é Muito bom Pinhão não é fruta não Acho que a pergunta Pinhão é fruta? Não Eu achei que era carne Também? Não Ah, pinhão Eu não sei se é fruta Mas pra mim é pinhão Pinhão é considerado o que? Será? Sei lá Carlyle está ponhando linha Na máquina de gizela Tem que virar bem Ata Pra não ficar Bem Ah, a irmã do Luciano Olha que bonitinha A irmã Simone Devanil Quando eu entro no cantinho De alguém Já vou lá ver Se você e a irmã Estão lá Ai, que bonitinho Deus abençoe, Simone Deus abençoe Chama-se araucária Que chama, é, irmã? O pé de pinhão Chama araucária O pé de pinhão Verdade Eu quero a receita Eu amo mandioca Ah, é uma delícia Viu, ô Ô Sandra Eu não vou te dar agora aqui Porque eu não sei de cabeça Quando eu fiz Eu fiz por rumo Porque eu, assim É difícil eu ficar naquela De procurar receita Sabe? É difícil Eu gosto de inventar Se deu certo Eu ponho Se não deu Eu não ponho Mas daí o bolo Na época que eu fiz O canal não estava ativo Ele estava no esquecido Vai lá buscar água Pra você Que você sabe pegar lá, tá? Agora O bolo Quando eu for fazer Eu vou fazer o vídeo Daí eu coloco aqui Pode ficar sossegado Que é uma delícia Principalmente Se a pessoa tiver no dia Leite de coco E coco ralado Pronto É como se você tivesse feito Bolo de coco O tempo todo coco Sabe? Ele fica maravilhoso No dia que eu fiz Eu comi demais 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 da conta Nossa Como eu comi Porque ficou muito bom Vixe Mas eu é só arrancar Dá um banho Dá um banho Ai Jesus Calma aí Gente Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Salam Nessa Ele fica muito bom God Ele fica maravilhoso Mas como é meu adas Ouça Eu soube Eduardo Eu vi a senhora ali. Gente, eu tirei o som porque estava passando um carro aqui anunciando a inauguração do mercado. Ah, é mercado mesmo. Inclusive, eu vou lá amanhã, hoje é quarta. Hoje é quarta. É sexta-feira que vai ter inauguração. Quero ver o preço da farinha para a gente comprar a farinha para o curso, né? Quem chegou aqui? A irmã Suzana Ferreira. Ai, que bom, irmã Suzana, que a senhora veio. Deus abençoe a senhora, tá? Suzana Ferreira, boa tarde, minha querida. Deus abençoe a tua vida grandemente, tá bom, minha querida? Irmã, eu vou sair, hoje eu tenho estudo bíblico, por isso a videoconferência vai começar às sete e meia. Tá bom, irmã Devanil? Se prepara aí, tá? Prepara a lição aí para falar certinho, né? Simônio do Munciano, você tem cantinho? Eu não estou lembrando se você tem. Simone, linda, obrigada. Irmã Devanil, agradecer. Irmã, a farofa de pinhal é uma delícia. Já vi falar, viu, irmã? Agora, como que faz? Eu não sei, não. Mas já vi falar, deve ter por aí no YouTube, né? Irmã, se a senhora levou quatro horas para chegar aí, imagine eu. Aonde? Quatro horas para chegar aonde? Ah, deve ser lá de Araucária, né? Não sei. Vai ser com muito lugar mesmo. Quatro horas? Tch 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 Irmã Devanil cumprimentando aí a Suzana, né? Boa noite, Devanil. Fica com Deus. É, depois das seis é boa noite mesmo, né? Dá cinco horas e meia de viagem. Ah, o dia que eu fui para a casa da irmã Devanil, demorou isso. Ai, gostoso. Tão gostoso andar dentro do ônibus assim, ficar bastante tempo dentro do ônibus. Eu gostei, foi a primeira vez, gostei demais da conta. Ai, delícia. O ônibus a gente anda lá em cima, naquele altão, lá em cima, né, Carlyle? É. Você gostou? Eu gostei. Tinha wi-fi no ônibus, ah. Eu só não inventei de fazer live porque eu fiquei com vergonha de ficar conversando. Mas dava até para fazer live dentro do ônibus. Olha, gente, vamos enrolar aqui, ó. Olha a Carlyle ensinando vocês aí, ó. Olha aí, ó. Ah, você vê o negocinho, a peça da pessoa aqui. Olha o tamanho da pessoinha ensinando vocês. Tem que enrolar bem direto. Tem que enrolar bem direto. Irmã Devanil, a irmã Simone não tem canal. Ela entra e vai na lista aberta para ver se o Nair está dentro da lista do povo. É isso que ela falou aquela hora, né? E agora vamos entrar aqui. Puxa. Tem que fazer mais uma. Irmã, lê direito lá, viu? Irmã Simone falando para a irmã Devanil, lê direito lá, né? Aí eu vou separar as que eu vou ler. São leituras da Bíblia. Pois é. E a irmã Devanil está com a vista ruim. Imagina a dificuldade que é ficar lendo. Não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil, né? Pois é, povo. Quem quiser despedir, fica à vontade. Oi? Mas eu estou falando. O povo está vendo você mexer com essa mãozinha aí, ó. Eles estão vendo você mexer com essa mãozinha. Dizem que está costurando. Mas a máquina está desligada, viu, povo? Vai ficar sossegado. A máquina está desligada. O joinha, o povo esqueceu, né? O povo chegou e esqueceu da joinha. Por que será que o povo esquece, né? É que tem que virar mania, né, gente? Eu acho que eu preciso virar. Tem que virar mania. Toda live que a gente for, já chegar dando um joinha para as pessoas. É tão bom. Irmã, pensa num cheirinho na cozinha. Meu veinho está fazendo do sopa. Ah, que delícia. Não consigo chegar perto do fogão. Ah, mas tem um veinho igual a senhora aí. Isso aí não está de boa, ué. A irmã Devanil fala que não consegue chegar perto do fogão porque ele faz a comida, né? Que bagunça você fez aqui, Carlinhos. Tira a mão daí, não vai cortar a sua mão. A irmã Devanil está faceira. O veinho dela gosta de fazer comida. Mas fica lá ajeitadinho. Tira a mão que corta a sua mão. Não estou de brincadeira. Solta a dalinha. Gosta de fazer uma comidinha, né, irmã Devanil? Que bom, né? Que bom que ele gosta. Claro que pela idade dele, eu tinha que tomar cuidado. Mas ele é um veinho bem esperto até. Mandaram cinco livros da Bíblia para eu ler. Dá-lhe ler, irmã Devanil. Ah, a vista da irmã disse que... Ah, falou que a vista dela está muito horrível, né? Ah, mas... Irmã Devanil, compra uma lupa. A senhora vai lendo na lupa. Sabia? O que você está fazendo aí, Carlinhos? Vai colocar o negócio aí? Eita. Ah, entendi. A irmã Devanil vai tomar banho e vai se arrumar para ficar no videoconferência. É tipo um dia que eu tomei banho e me arrumei, né? Aí eu passando um creminho no subacão, né? Porque vai ficar, né? Aí o Lindinho falou... Para que passar isso aí para fazer live? Eu falei... Oxa, mas isso aqui é minha higiene, meu filho. Ué? Tipo assim, passar perfume para fazer live, né? A irmã Devanil, eu deixo porque ele faz com muito... Ele faz muito bem, irmã. A irmã viu o caso? Eu vi sim, nossa. Ele faz a comida muito bem feita e... E gosta das coisas tudo limpinho. Nossa, isso é muito bom. Pela idade dele, eu já falei. Olha, ele dá cada surra uns 40 por aí. Mãe, eu falei assim, se a Devanil demorou 4 horas para chegar na sua casa, imagina eu. A senhora mora mais longe, né, irmã Simone? Ah, tá. Esse negócio... Então, o dia que eu fui na casa da irmã Devanil foi essa quantia mesmo, 5 horas e meia. Isso não é assim que arruma, tem que grudar na roupa. Tem que costurar na roupa, senhora. É, mas tem que... Eu fiz uma calça ontem de malha e lanca. Ficou boa. Não tenho curso, mas ficou boa. Ah, irmã Sandra, a senhora é tipo aquelas mulheres... É, antiga que costurava assim, só por cabeça. Mas é um dom de Deus. Toma aqui, só mais um, chega. Tem gente que costura de... Porque tem dom de costurar, né? As mulheres antigamente aprendiam a fazer roupa assim, por fazer de cabeça. E chocolate? Já vou te dar, minha linda, eu tinha um... Socorro, não me aperta. Ai, socorro. Ai, tem gente me apertando. Ai, socorro, socorro, socorro. Meu grudinho, o que você tá fazendo aqui, desde aquela hora? Mãe, mãe, eu acho que esse vestido faz a minha perna ficar calor. Ah, você é muito calorinha também. É, melhor eu colocar um vestido bem fininho. Fininho não, mais fresco. Eu acho que o vestido fica assim. Não, daqui a pouco eu vou te dar um banho. Espera o irmão sair de lá, que eu já vou dar um banho. Então. Antes que o Érico chega com o Érico, já tá quase chegando também. E agora... Opa! Será que é ele? A pia está limpinha, tudo arrumadinho. Não. Pois é. Ele gosta de fazer isso, né, irmã Devanil? Que bom. De onde você é? Eu sou do Espírito Santo. A Suzana Ferreira. Olha, mas Suzana, eu só não moro longe, hein? Então, eu moro bem longe de mim, porque eu só moro lá em cima, no canto do Brasil, né? Eu moro aqui embaixo, no final do Brasil. Eu moro aqui no Paraná, divisa Rio Grande do Sul. Sul do... No Sul, né? Eu moro no Sul, na verdade, Sul do Brasil. Paraná. A irmã Simone disse que falou pra avó dela. Irmã Devanil, eu já falei... Não. Irmã Devanil, eu já falei pra você. Em vez de nós trocarmos os óculos, é melhor nós trocarmos de olhos. Oh, olhos. Não tem como. Só as fotos... É, transplante, né? Eu tô crescendo, crescendo. Irmã Sandra, mas que bom que você já fez uma calça. Conseguiu, né? A calça de elanque é feita na... Na overlock, né? Feita na overlock. E o marido da irmã Devanil, ele limpa tudo ali. A pia primeiro, limpa o fogão, pra depois fazer a sopinha. Também estou morando em Vila Velha, Espírito Santo. Olha aí, Suzana. A Sandra... A Sandra Ribeiro mora aí, ó. No Espírito Santo, na Vila Velha. Quem sabe vocês é vizinha de bairro, sei lá, né? Aham. Simone, tem que trocar de zóio. Não tem como trocar de zóio. Tem como trocar de zóio. Não é, Devanil? Quem fala não é? Não é. Não é. Não é a costeira que eu tô fazendo. Também sou de Vila Velha. Ó, aí, vocês são vizinha. Viu, Sandra? Falei que vocês podiam ser vizinha de bairro. Vocês moram no mesmo bairro, mas que chique. Que chique. Agora é só... Vamos falar o nome da rua aí. Uma vai achar a outra. Já vão achar a outra aí. Tranquilo. Será que tem uma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Será que tem uma coisa aqui? Pode me ajudar? Letícia Nascimento dando um abraço a todos nós. Muito obrigada, irmão. Um abraço para a senhora também. A Cida Munhoz está aqui dando uma boa noite. Obrigada, Cida. Deus abençoe. Pois é, mesma cidade, hein, Suzana? Suzana e a Sandra, mesma cidade. Hoje eu fiz um pouco de crochê, parei. Se não, haja dor de cabeça, Devanil. Mas dói mesmo, hein? Focar o olho no crochê dói a cabeça. Porque força a vista. Marcelina e a Marcela dando uma boa noite para todos. Eu tive uma ideia aqui. Fia, o que parece aqui, ó? O que é isso? A casa. Ai, ai. É... Aprendi vendo minha mãe a costurar. Tenho 39 anos. Pois é, ó. Mais jovem do que eu. Você não é jovem? Não, ela é mais jovem do que eu. Ah, mas a senhora é jovem. Ah, eu sou jovem? Não, eu não sou uma veinha, não? Ainda não. Ainda não, né? Não, ainda não. Mas estou quase lá, né? Eu estou quase lá. E você? Você é uma veinha ou uma jovem? E você? Você é uma veinha ou uma jovem? Eu perguntei para o seu. Você é uma veinha ou uma jovem? Você é uma veinha ou uma jovem? Olha, responde direito. Olha, responde direito. Eu fiz na minha máquina doméstica Singer, com agulha, ponto de ouro. Ah, eu tenho essa agulha aqui. É, ela é para malha mesmo. Só que daí tem que passar o zigue-zague nela, né? É, está vindo uma Singer agora, que faz o tal do ponto lá, ou se não, compra aquela sapatilha, que faz o ponto de overlock. Mas não é a mesma coisa, não. Mas dá para quebrar o galho. Mas aquela agulha ponto de ouro, ela é boa para malha, né? Irmã, a senhora é mais nova do que eu. Será, Simone? Será, Simone? Eu já falei a minha idade aqui. Tem alguma coisa aqui, pode me ajudar. Quem é que tem um nariz vermelhinho? Eu... Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Mas você fez errada de novo? Quem é que tem? Blá, blá, blá. Será que o irmão já tomou banho? Vai lá ver. A mãe vai encerrar lá. É que não dá banho, não sei, meu amor. Mimos da Leone. A paz de ser a irmã. Sim, está costurando também, irmã? Sim, estou costurando. Já fiz uma saia, umas quatro barras aqui. Que bom, irmã. Mas continua com os pães gostosos, né? Ô, irmã, não, não vou dizer... Eu não vou desistir do pão, não. Só o dia que Deus tirar a minha vida. De jeito nenhum. É que eu hoje não estou mexendo com o pão. Daí eu vim aqui mexer com a costura. Mãe, você não está no banheiro ainda? Está lá no banheiro ainda? Não. Ele não foi tomar banho? Será que ele está no telefone? Não. Olha. Mas, irmã, fica sossegada. Eu vou dar os cursos ainda. Tem que dar o curso para o povo, né? Bacana, Suzana. Meu bairro é Interlago 2. Aí, viu? Vamos chegando. Vamos aproximando. Boa tarde. Chegou a Matusalém. KKK perto de vocês. A Madalena Nishimori. Olha a irmã Madalena. Deus abençoe. Matusalém. Por que Matusalém? É, a irmã estava fazendo máscara. Pensa numa senhorinha de idade, que é uma pessoa que labuta com a vida. É para acordar. Se você abrir ele, ele vai ter uma conversa muito séria. Eu falei para você que tem que acordar o saco antigo. Tem que acordar. Mas se você abrir, eu vou ter uma conversa muito séria com você. É, mas se eu deixar fechada a senhora, não fala para mim. Não, porque daí você me obedeceu, né? É. Agora, se me desobedecer... É, e agora eu vou querer... Que bom, irmã. Parabéns, sim, verdade. Está certo. Deus abençoe a irmã. Irmã, eu faço a costurinha aqui para ganhar uns troquinhos extra, senão o negócio... Né? Quando aparece uma costurinha que a gente faz... A irmã Madalena estava fazendo as máscaras, né, irmã Madalena? Irmã, é interessante. A live ao vivo passa rápido. Verdade. Já vai para 2 horas e 57 minutos? É, a Suzana, então, é bem pertinho uma das duas aí. Eu sou de Morada da Barra, viu? Pertinho uma da outra. Que bom, né? É, irmã Sandra, visita aí a Suzana. Né? Faça uma visita aí vocês duas. Perto da Terra Vermelha, tá vendo? Mas assistir no gravado demora tanto. Pois é, né? Como é que pode? É porque vocês não estão participando. Aí parece que demora. E ao vivo vai interagindo, aí entra no assunto. Só que está tomando conhecimento do assunto. E no gravado é um assunto surpresa, né? E assim... Mas não é para achar mesmo. Eu guardei porque não é para achar. Eu que vou dar para você. Mas eu estou querendo que eu gosto. É, eu vou dar banho nela. Gente, eu vou encerrar a live aqui, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu não quero a minha outra sobrinha porque eu estou querendo chocolate. Pera aí. Eu vou ler um versículo da Bíblia aqui pelo celular. Porque a minha Bíblia está lá dentro. Mas eu vou ler um versículo aqui e nós vamos encerrar a live, tá bom? Porque eu vou dar banho na minha mocinha. Não, eu vou querer chocolate primeiro, mano. Fica quieto, Carlinha. Vamos ler aqui. Barulho de máquina passando a língua. Nossa, está em outra língua aqui? Ué? O que é isso? Ah, tá. Eu posso pôr em português. Ô, cabeça. Estava em espanhol. Que engraçado agora. Vamos ler aqui. Deuteronômio. Deuteronômio, né? A gente fala errado, né? Mas é Deuteronômio. 31.8 diz assim. O próprio Senhor marchará à sua frente. E estará com você. Tá falando com você aí da live, viu? O próprio Deus marchará à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará ou te desamparará. Não tenha medo e nem desanime. Tá bom? Um versículo muito lindo aqui. O Senhor nos acompanha e vai antes de nós. Ele é a nossa força em todos os momentos e podemos confiar nele. Vejamos alguns versículos nos quais encontramos forças para enfrentar momentos difíceis. Isaías 41.10. Outros versículos aqui. Não tema porque eu estou com você e não se preocupa. Porque eu sou o teu Deus. Eu vou te fortalecer e te ajudar. Eu vou apoiá-lo com a minha mão virtuosa. Isaías 41.10. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não puxa a minha linha, Carly. Não puxa a minha linha. Vamos encerrar, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu despedir dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham uma excelente noite abençoada, tá? Ficam todos na paz do Senhor. Faça os pães também. Amém, irmã? Deus te abençoe sempre. Obrigada. Mimos da Leone. Letícia Nascimento. Amém. Glória a Deus. Gente, então ficam todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo, se Deus quiser, né? Tá bom?